Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as estrelas vastas da sua mente, com duas pendas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje tem uma coisa espetacular, tem os grandes heróis, os campeões da prova que acabou de rolar em Jaraguá do Sul. A gente tem com a gente agora mesmo o Fran e o Andrei, depois vai entrar o grande Rambo, Ivan e a Rambo e depois Silvestrin. Mas para começar, nossa, duas pessoas grandes que me dão muita inspiração. Fran, Mapa, como você está se sentindo agora? Ah, que legal. Oi, boa noite, obrigado pelo convite depois dessa prova, esse perrengue, mais um que a gente gosta, né? Mas hoje estou começando a sentir, assim, de volta os meus músculos. Assim, ontem ainda estava bem anestesiada, no sábado ainda também, não estava sentindo nada praticamente, porque não tinha que sentir. Mas hoje está começando, assim, os músculos dizer oi, eu existo e vou ter que trabalhar de novo, né? Porque olha que provinha bem dura. E para quem não sabe, o Fran foi a campeã de 24 quilômetros, ela mandou, foi um start list incrível, mas ela conseguiu, tipo, manter o primeiro lugar e a Andrei foi segundo lugar colocação no VK, que rolou sexta-feira, e o próximo dia nem 24 horas passou e você estava no percurso de 24 quilômetros e você ganhou essa prova. Andrei, eu falei com vocês dois, na verdade, eu falei com vocês dois, tipo, muito rápido depois do percurso, percurso, seus grandes conquistas, e nós dois tínhamos aquele olho, tipo, nossa, eu acabei de fazer alguma coisa, não sei o que aconteceu, mas agora você tem mais tempo para processar coisas. Andrei, como você está sentindo, como você está processando o que aconteceu lá em Jaraguá Boa noite, estou feliz demais, parabéns pela sua conquista, é um prazer ter te conhecido lá, se mandou bem demais, cara, eu estou muito feliz, como diz a Fran, eu estou voltando à realidade agora, panturrilha, está tudo doendo muito, mas, cara, eu, naquele momento eu não conseguia processar, porque eu acordei muito bem, estava num dia muito, muito feliz, cara, eu me ignorei que aquilo era uma competição, eu me diverti demais ao encontrar o juvenil pela frente, né, e eu ia, cada um juvenil que eu ia passando por eles, eu ia dando toque, conversando, eu me senti um menino de 15 anos voltando da escola depois da chuva, na poça d'água, chutando água em todo mundo, cara, estava, cara, foi fluindo, em momento nenhum da prova eu fiquei pilhado que aquilo era uma competição, assim, é difícil de passar isso com palavras, mas foi exatamente o que eu vivi, estava muito feliz, cara, estava muito confiante, realmente parece assim que eu não tinha corrido o VK num dia anterior, e estou aqui, cara, maravilhado com todas as mensagens que a galera me manda, estou me sentindo, cara, jogador importante, estou massa demais. Que legal. Muito bom, infelizmente, a gente não pode entrar na seleção juvenil só baseada com nossos sentidos, mas eu sei o que você está falando, essa brincadeira na lama é uma coisa de criança puro, é muito bom, cara, muito bom. O Fran, eu quero começar com você porque, vou falar o seguinte, seu crescimento, esses próximos, esses últimos anos, eu vi você crescendo, mas, sentindo grandes nomes em frente, tipo, então, eu acho que muitas pessoas não viam você crescendo, e talvez é uma surpresa, pode falar um pouquinho sobre seu processo, esses últimos anos, e seu crescimento, onde você chegar no ponto, tipo, você é um dos melhores no país, nessas distâncias de embaixo de 50 quilômetros? Olha, Roger, o que eu vou te dizer, eu acho que o crescimento já vem justamente por a gente estar em provas com pessoas melhores que nós, né, então a gente sempre tem alguém que a gente mira, assim, digamos assim, ah, eu quero chegar a correr que nem tal pessoa, ou eu quero alcançar tal pessoa, e aí a gente vai treinando, treinando, e o desempenho vem de uma forma natural, né, vamos dizer assim, a gente vai indo, buscando, assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito, assim, cachias com a minha planilha, mas não, assim, em nenhum momento eu, eu tenho, eu não vivo disso, assim, não, eu tenho minha outra profissão, enfim, eu só tenho gastos com a corrida, vamos dizer assim, mas em nenhum momento eu penso em, no treinamento, ah, eu preciso performar, mas é uma coisa consequente da disciplina, né, que a gente tem, enfim, e eu gosto muito de treinar, e eu acho que a evolução vem daí, né, se a gente faz certinho e confia no trabalho do treinador, principalmente, né, porque eu faço de olho fechado que o meu treinador diz o que eu tenho que fazer, se ele disser que eu tenho que pular janela, vou pular janela, que isso vai melhorar a minha corrida, sabe, então... Jefferson, por favor, não fale isso para ela. É, mas é, e eu sou assim com tudo, em todas as áreas da minha vida, acho que é da minha personalidade, e também o fato de acabar competindo com meninas mais fortes, acaba puxando a gente, né, assim como eu vejo que eu estando assim nessas distâncias médias, eu acabo puxando também meninas que me mandam mensagem, assim, ah, porque tu tá na lista, eu tô treinando mais, né, e assim a escadinha vai pra frente, eu também me espelho em outras meninas bem mais fortes, e se tu tá num start list, tu quer dar o teu melhor, né, e aí é só treinar, ah, não adianta, evolução é consequência, assim, a gente não faz nenhum milagre que ninguém possa fazer, vamos dizer assim, né, mas é legal, é legal de ver, eu também me surpreendo, assim, porque a exemplo dessa da Jaraguá agora, não era uma prova alvo minha, mas como eu falei pro meu treinador naquela semana e pro pessoal ali do meu time, meu, eu ia aí, eu sempre vou pra dar tudo que eu tenho, né, então, e assim, a prova em si, ela superou as minhas expectativas e eu, não vou dizer que eu subestimei, mas assim, foi muito além do que eu esperava, assim, do que eu já tinha ouvido falar da prova e assim, e foi muito além pra melhor, assim, eu tive que sair da minha zona de conforto, eu mudei, mudei, assim, ajustei a estratégia no meio da prova, porque não era, não tinha sido nada do que eu tinha na minha cabeça, assim, eu sempre estudo a prova antes, né, e por mais que tenha um comentado tudo, eu não imaginava que foi, mas tudo que veio foi, foram coisas boas, assim, eu consegui sair do meu conforto e lutei, assim, até o fim, fui, que nem você disse antes, ah, você se manteve em primeiro lugar até o fim, mas eu saí, eu tava até metade da prova, eu tava praticamente em terceiro, até metade não, passando até o quilômetro 14, eu tava em terceiro lugar, assim, eu tava brigando segundo e terceiro lugar e depois que eu consegui, então, me manter dali adiante, assim, mas foi uma disputa muito boa, muito boa com as meninas, as meninas foram muito fortes e foi muito legal, assim, correr atrás, vamos dizer assim, literalmente, e fiz força, fiz muita força até no fim e falei pra elas, olha, deu trabalho, mas foi bem legal, assim, foi, é legal de ver, como você falou, assim, é uma evolução que a gente vê, depois eu fiquei pensando, ah, nos treinos que eu tinha feito e como eu consegui colocar isso em prática, lá, assim, bastante, ah, foi bem legal. E, o Andrei, quero falar o seguinte, para você, você tinha um caminho mais ou menos parecido com o Fran, onde você tava, não tava no radar de muitas pessoas, até o VK chegou e, de repente, quando o VK, o nome de Andrei Mapa cresceu muito no Brasil, chegando na selecção, que nesse caminho, você sente mais pressão agora, antes de uma prova? Por exemplo, sexta-feira, você sentia um pouquinho mais pressão em cima das suas ombras do que, vamos supor, ano passado? Por exemplo, sexta-feira, você sente mais pressão do que ano passado, durante o VK, quando foi uma coisa nova, você ainda não tinha que fazer isso, ninguém tinha expectativas de você, você não tinha expectativas de si mesmo, mas agora, o VK no Brasil, Andrei Mapa é bem ligado. Você sente isso antes da prova? Ah, com certeza, né, além da, da, daquela pressão que a gente parece que tem a responsabilidade de responder a expectativa das pessoas que apostam, né, te jogam lá, principalmente o Roger, fez uma live antes, falando que a gente era postulante aí ao top 3, né, então assim, a gente vai com aquela carga, tipo assim, a gente tem que fazer tudo certo, e querendo ou não, os outros concorrentes ficam já te medindo ali no aquecimento, você já chega, todo mundo sabe quem que é, ah, esse aí que é o mapa, esse vai dar trabalho. E geralmente, quando você não é tão, é, é visado pelos outros concorrentes, geralmente ele não se importa muito naquele sentido, assim, quando você quer montar uma estratégia de escapar mais cedo da, da, da disputa, querer dar uma fuga, ou então às vezes se conservar pra fazer o seu ataque um pouco mais tarde, aquele concorrente seu já fica ali na estratégia mais ou menos que antenado, né, vamos ver o André, o comportamento dele como que tá, você não consegue mais, é, fazer uma estratégia tranquila, porque tá todo mundo já ligado. No VK foi isso aí, o Douglas, eu não conheci o Douglas, mas a galera já tinha me falado do Douglas, falou, ó, o Douglas é um atleta muito experiente e vai vir pra fazer muita força. Então assim, em momento nenhum eu consegui escapar, ele não deixou eu escapar e eu também não deixava ele escapar, então assim, por isso que foi aquela batalha até no final diferente já da Sky, que a Sky eu já sabia mais ou menos quem que eram os meus concorrentes, então eu já escapei já logo no, 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 nos primeiros metros ali de prova, já, já fui pra definir, mas essa, o fato de você já ser conhecido, já ter esse currículo de outras provas, isso aí já te deixa você, é, os adversários, isso aí favorece os adversários um pouco, no meu ponto de vista. Como é que favorece, né, dá eles, assim, um motivo a mais pra prestar atenção na gente? É, eu vou falar por mim também, que essa semana, eu até a semana da prova ali, eu tava bem, bem tranquila com relação à prova, eu sempre pensava, não, vou lá, vou fazer, eu não tinha feito a prova ainda e eu fui fazer mais por, pra conhecer a prova. E aí, na semana, começou a rolar umas enquetes aí, o pessoal jogando nome por aí, não sei quem, né, e aí eu, porra, daí comecei a sentir, pensei, não, mas a coisa tá ficando séria, né, e aí, ah, daí, daí já, 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 já me bateu a água na bunda, né, daí já, pensei, não, não vou, não vou poder facilitar tanto assim, não é mais um, uma, uma prova qualquer, né, e aí já, já mudou, já, já caiu a pressão um pouquinho, mas isso é bom, vamos dizer assim, foi pro lado bom, porque aí já, já, levei um pouquinho mais a sério, né, a coisa, e que nem o André falou, tu acaba tendo que responder a toda essa expectativa, né, e aí, apesar de ser um, que nem o Roger disse, ah, uma pessoa que apareceu, né, se, a gente faz um trabalho silencioso, mas se teu nome tá sendo cotado, tu, tem que dar, dar com tudo, né, e aí, mas é legal, é legal, porque a gente acaba se puxando muito mais, né, apesar de sempre ir na prova com tudo que a gente tem, a gente acaba tendo uma responsabilidade, é legal, legal. Então, como o Pedro fala, se você quer para ninguém falar seu nome, para de ganhar, então eu cumpri de vocês, e segundo, eu quero falar, eu coloquei vocês dois no meu palpite, e, funcionou certo, então, vamos, vamos criar a feita, a feita do outro lado, alguma coisa assim, uma coisa de motivação para pessoas, não sei, não sei, mas é tudo, é tudo, é tudo, 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 com bom espírito, né? Sim, sim. Aí, Fran, eu quero ficar com você aí, você falou se mudou seu plano durante o, 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 percurso, durante o, o, a prova, que mudou, pode, pode falar, como mudou seu plano e por que mudou? Ah, algumas coisas assim, a gente, eu não tenho costume de sair muito estourada, vamos dizer assim, na prova, eu não saio rápida, né, se eu dou uma, uma aquecida, porque eu costumo me dar um pouquinho melhor em subidas, né, então eu não saio rápido na prova, e as meninas saíram que foi um foguete, assim, meu Deus do céu, elas saíram, a Clara saiu, não dava nem dois quilômetros, tava me botando pro mato, assim, pedindo licença pra todo mundo, e aí eu vi ela subindo, assim, eu pensei, puxa, eu não vou mais ver essa guria, ah, se foi, e ela saiu, que é um foguete, assim, daí eu pensei, não, eu, eu sabia que ela era, assim, muito, era uma das mais fortes, mais cotadas, porque ela já conhecia a prova e tudo mais, e não, eu tava ali, caí de paraquedas, né, e aí, ah, ela saiu, assim, pedindo licença, licença, eu pensei, nunca mais vi, daí eu pensei, meu Deus, já era, né, vou ter que mudar, vou ter que apertar um pouquinho, e aí mudei ali no início um pouquinho, dei uma apertada, coisa que eu não costumo fazer, assim, tentei dar o máximo ali no início, e aí já a Rosilene me passou, acabei ficando em terceiro, no quilômetro 6 eu tava em terceiro, e aí eu, dali, dei uma pensada de novo, assim, sabia do sobe e desce que vinha, pensei, não, eu vou buscar, vou buscar, eu sabia que eu era, que eu sou um pouquinho mais forte na subida, que eu sou consistente, assim, na subida, tenho uma subida boa, pensei, não, eu vou buscar essas aí mais pra frente, deixa elas, deixa elas se cansarem agora, pensei pra mim, e aí foi, eu fui indo, fui buscando, fui na minha, e depois, quando começou ali a subida do VK, a partir do quilômetro 11 ali, entre 9 e 10 ali, que já começou, aí ali eu comecei a apertar um pouquinho mais, que eu tava, não tava tão, tão surrada do início ali, que nem as meninas, que saíram um pouco mais forte, e aí ali que eu comecei a desenvolver, e aí eu passei a, passei a Rosilene, no quilômetro, não, passei a primeiro a Clara, eu tava em terceiro, passei a Clara no quilômetro 9, mais ou menos na subida do VK, e depois passei a Rosilene já, também, chegando ali no quilômetro 14, já passando a metade do VK em diante ali, e aí, quando passei elas ali, chegando nas trilhas fechadas ali do Pico de Jaraguá, até chegar nas antenas ali, eu consegui desenvolver bem na subida, ali no final da subida, que eram as mais fortes ali, que eu sabia que eu iria bem ali, eu tava com pernas sobrando, vamos dizer assim, cheguei lá em cima, nem parei no posto também, mas eu sabia que a Rosilene era muito forte de descida, né, ela tem uma velocidade boa, e aí eu cheguei lá em cima do topo, não pude nem relaxar, porque eu pensei, não, se ela chegar aqui em cima, ela vai dar com tudo, né, e eu, assim, eu já não sabia mais onde a Clara estava, mas eu cheguei ali em cima, no topo, e também não pude relaxar ali, também mudei um pouco, mudei um pouquinho do que eu vinha fazendo sempre, que eu conseguia manter uma distância, assim, na descida, e acabava que eu me segurava um pouco na descida ali, pra não me machucar, enfim, mas aí, como eu sabia que as meninas eram velozes também, eu acabei ali na descida também, dando com tudo, nem lembrei mais do que o Selares falou que era pra cuidar, no início da descida ali, que tinha 7km de descida, né, dei o que eu tinha ali, até levei um tombo, uma hora que eu não consegui me segurar, comprei um terreno lá, e aí, mas foi, assim, algumas mudanças pequenas, não, nada muito fora, assim, mas tu vai mudando, conforme as tuas adversárias, assim, é bem legal, bem bacana também. Eu não tinha, assim, ainda não tinha ido pra uma prova que eu tivesse que mudar tanto, assim, apesar de ser mudanças pequenas, mas mudar tanto no meio, assim, da prova, mas é bacana, assim. E, Fernanda, eu vou ficar com você, porque você tem, você tem que sair em breve, Andrea, eu vou chegar com você, e, mas, você falou também, você tinha a oportunidade de colocar em prática coisas que você tava treinando, então, primeiro, o que você tava treinando, especificamente, para essa prova, e quais tipos de treinamento você faz que tá dando tão certo para você esses, esses últimos anos, para essa evolução? Você acha que é uma coisa mais ligada com volume, é uma coisa mais ligada com, tipo, de workout específico? Onde você tá vendo a maior evolução? É, eu não faço, não faço nada que os outros treinadores, os outros colegas, assim, não faço, né, questão de volume de treino, assim, eu não tava treinando especificamente para essa prova, assim. Eu não sei, eu acho que todo mundo pensa, assim, mas, às vezes, que é normal para você, porque faz parte do seu dia a dia, não é parte do dia a dia dos outros, no treinamento. Então, me dá uma ideia, qual tipo de volume você faz, você gosta de fazer, onde você se sente bem? Olha, eu treino... O que eu vou te dizer? Eu tenho... Eu treino muito a questão de... Eu acho que me ajuda ali na subida, que eu subo bem, eu faço muito treino de força, né, muito treino de força que me ajuda também na subida, assim, eu não relaxo, eu treino no mínimo três vezes por semana força, mas força mesmo, assim, de academia, de peso, né, eu acho que, apesar de parecer, assim, miudinha, e eu acho que tem uma força muscular grande, e também eu faço os treinos específicos de subida, né, intervalado em subida, é, todos os meus treinos são... Tem altimetria, né, eu treino hoje quatro vezes por semana, e os quatro, assim, nenhum é treininho fofo, vamos dizer assim. É, eu treino aqui, eu... A minha... Meu treinador mora em outra cidade, né, eu tenho tudo uma planilha à distância, vamos dizer assim. Então, eu treino 100% dos meus treinos é sozinha, eu não faço com equipe, nada. Então, eu acho que isso me ajuda também porque eu consigo sentir muito o meu corpo, assim, me concentrar muito no que eu tenho que fazer na planilha, assim, o meu treinador bota, tem que ser tal ritmo, tem que ser tanta altimetria, eu faço exatamente... Eu consigo cumprir exatamente, eu acho que mais por eu estar sozinha, eu não tenho com quem fazer resenha, com quem... Eu só tenho que me concentrar no treino, então eu acabo dando muito nisso. E eu acho que a questão de... O que desenvolve é a disciplina, não é muito, eu acho, o tipo de treino, vamos dizer assim, né, porque... A questão de volume depende, vai depender da prova, agora até não tava com um volume tão alto porque não tinha nenhuma prova, não era uma ultra, não era, né, não tava com volume tão alto, mas treinos bem específicos, assim, de subida, principalmente, assim, com altimetria, todos os treinos com altimetria, né, mas é basicamente isso, é, não... Acho que é muito bom o treinamento de força que me ajuda muito, assim, pra... pra subida mesmo, do que a questão de volume e intensidade, alguma coisa assim, né. Então, e Fran, só para fechar, deixa, porque você tem na aula, muito obrigado por seu tempo, duas coisas rápidas para fechar. Primeiro, a Marias da Trilha, você tava usando essa camisa, o que que é isso? Explica rápido para mim, o que que é isso? Ah, as Marias, eu faço parte de um grupo, as Marias da Trilha são aqui do Sul, que são quatro meninas, e mais a nossa chefe, vamos dizer assim, a pessoa, a criadora, a fundadora do grupo, e nós somos quatro meninas, então, que a gente, as quatro são corredoras de trilha, também participam de provas, assim, várias provas, até a Manu, a Manuela ficou em terceiro no VK, ela também é das Marias, e a gente tem o objetivo, assim, de fomentar o trail feminino, principalmente, né, de alimentar, assim, a vontade das meninas de participar em provas, e a gente faz diversas atividades, encontros com as meninas, pra incentivar a corrida em trilha, né, sempre chamar mais, porque o que a gente quer é que mais pessoas venham, né, vamos dizer assim, principalmente as meninas, que acaba, às vezes, tendo um pouco de receio de sair nas trilhas sozinhas, né, enfim, então a gente faz todo esse trabalho de incentivo ao trail feminino aqui no Rio Grande do Sul, né. A gente tem um grupo hoje de WhatsApp, então tem, acredito que deve ter mais de 100 pessoas, sem mulheres nesse grupo que a gente troca informações sobre provas e outras utilidades femininas pra corrida, e esse é o objetivo, assim, de fomentar a participação das mulheres sempre mais, né, e dar uma segurança de que a gente tá aí pra auxiliar umas das outras, né, assim, aí é um grupo aqui do Rio Grande do Sul, de várias cidades, e a gente participa das provas pelo Estado, sempre incentivando as mulheres a participar. E para fechar, né, acho que é muito legal esse grupo, e a ideia que tem nesse grupo, acho que é maravilhoso, acho que no futuro eu quero convidar você e outros membros desse grupo para falar especificamente, apoio se dá para outro, para... Ah, seria bem bacana. Porque eu gostaria de ver mais grupos assim pelo país, eu acho que pode ajudar muito, nem só com as pessoas que vai ganhando essas provas, mas só as pessoas que dia a dia querem entender mais sobre trilha e ganhar esse acesso de uma coisa tão maravilhosa. Falando disso, para fechar, Fran, assistindo você correr, é uma coisa, uma palavra que vem para mim, é alegria. Tipo, explica, de onde vem essa alegria e como você se sente quando você está nas trilhas, um dia nas trilhas para você? Ah, eu não sei, eu me sinto... Até uma pessoa logo comentou numa postagem que eu tinha feito depois da prova ali, até que eu tinha repostado o vídeo, que eu parecia uma criança que não tinha brincado no barro na minha infância, porque é da minha maneira de reagir, mas assim, eu me sinto uma criança, assim, para mim aquilo ali é toda uma terapia, vamos dizer assim, onde eu consigo me aliviar, eu me sinto super bem, é só a expressão do que eu estou sentindo na hora, assim, eu não consigo pensar em competição e, enfim, eu chego, eu estou, eu chego... Quando eu chego, assim, é a máxima expressão da minha felicidade, assim, em estar ali, em participar, em conseguir chegar, eu não tenho nem palavras para dizer o que que é aquilo ali, eu fico legítima criança que não brincou mesmo, e eu até falei para a pessoa que me respondeu, eu disse, ainda bem que eu não tive essa infância, que agora eu estou podendo viver e expressar tudo o que eu sinto, assim, e eu fico feliz que isso transparece, assim, porque realmente é o que eu sinto, assim, eu me sinto alegre, me sinto bem, é onde eu gosto de estar, é com as pessoas que eu gosto de estar, é o mundo que eu gosto de estar, e onde tu se sente bem é só... não tem como reagir de outra maneira, assim, né, eu sou totalmente o que eu largo ali na chegada, é isso aí que eu sou, assim, correndo e me sentindo, parece que eu estou brincando na lama mesmo, assim, e quanto mais, melhor, assim, eu brinquei, assim, essa prova me pareceu uma mistura entre Indômiti e Mons, assim. A Mons, por causa do perrengue de subir até o pico do Jaraguá lá, com aquelas trilhas fechadas, aqueles galhos, nossa, e a Indômiti com aquele lamaceiro todo, e aí é tudo que a gente gosta, né, não adianta a gente reclama da chuvinha, reclama quando tem que sair, mas é o que a gente mais quer, né, de chegar com o tênis limpinho não é com nós, né, a gente quer sujar mesmo e fazer, passar trabalho mesmo. Nossa, Fran, muito obrigado por seu tempo, eu sei, você tem que ir, mas muito obrigado. Sim, infelizmente, mas a gente... Mas a gente está te assistindo até o grande dia na Insanity, onde vai rolar a seleção sul-americana. Ah, eu fiquei também, olha, até eu estou processando ainda também tudo que aconteceu nessa prova, porque eu não esperava, assim, o pós-prova tão intenso, assim, quanto foi. Foi muito, muito legal, assim, muita expectativa agora, assim, a gente não tem muita informação também, não sabe como vai desenrolar tudo, mas está sendo tudo muito legal, muito, muito... Eu não sei nem como explicar, assim, muito feliz também com tudo. Muito obrigado e bons treinos por enquanto e parabéns para uma prova sensacional. Obrigada, obrigada a eu, obrigada pelo convite e parabéns para todo mundo aí que for entrar depois também e para todos que estavam lá, olha, estão de parabéns. Sim, só até ele chegado já é... já tinha que estar no mesmo lugar que eu, vamos dizer assim, porque quem chegou é primeiro lugar sempre. Tá bom. Abraço, grande. Abraço, obrigada. Tchau, tchau. Estamos de volta agora, essa vez, com a grande Ivania Rambo e eu estou tentando reconectar com o André Mapa. Infelizmente, a ligação dele caiu, mas a gente vai tentar conectar e falar um pouquinho mais com o Mapa e as provas que ele mandou tão bom sexta-feira e sábado. Mas, por enquanto, a gente está aqui com a grande campeã das 50 km na Jaraguascai e colocou o nome dela na lista da seleção do Sul-América para junho lá na Insanity Mountain, onde vai rolar o Campeonato Sul-América. Então, Ivania, tudo bem? Como vai coisas para você esse dia de... tomara que é dia de felicidade depois de uma prova tão boa. Olá, tudo bem, na medida do possível, com as pernas um pouquinho fadigadas, mas é isso aí. Depois de 50 km assim, com aquele percurso bem desafiador, bastante lama, eu posso dizer que estou 80% recuperada já. 80 é um bom número. É um bom número. Eu acho que isso é muito bom. Ivania, a primeira vez que você está aqui com a gente, no outro lado, viajando com a gente, explica para mim quem é Ivania, como é o seu dia a dia como ser humano. A gente só vai vendo você como um super-herói durante os fins de semana de provas, mas como é o seu dia a dia como Ivania Rambo? Bom, a Ivania tem um dia assim, bem, bem corrido. Eu acordo cedinho, pelas 4h30, 15h para 5h saio para treinar, lanterna na cabeça e vamos lá. Ultimamente eu estava chegando bem atrasada, eu trabalho na Roça, sou agricultora, então dava 7h até eu chegar para começar a trabalhar, né? Depois eu volto para casa, faço meu almoço, à tarde eu faço faxina, depois da faxina por volta de 5h30, 6h da tarde eu vou para a academia, para o treino de funcional. Depois eu volto e cuido da casa. Bem tranquilo, minha vida. Bem tranquilo, meu Deus, meu Deus. Então, como você vai incorporando isso? Porque não é trabalho no escritório que você está fazendo. Você não está sentado, você está fazendo... Então, você vai incorporando isso como atividade física durante o dia? Isso conta na sua planilha? Sabe que eu até brinco com o Fetter, porque ele nunca ousou me pedir para fazer treinos de... Para fortalecer, tipo, fazer treinos em... Digamos que em climas mais quentes ou coisa assim, porque eu trabalho numa estufa de morangos, né? Aí volta e meia eu mandava uma fotinho dele do termômetro, 40 graus numa estufa, às 9h da manhã até às 11h. Então assim, adaptação a calor eu não preciso fazer de jeito nenhum. E assim, às vezes o complicado, assim, quando eu volto dos treinos, né? Porque daí eu volto meio moída, né? Aí eu tomo o meu segundo café da manhã e tenho que ir para a roça colher morango. Assim, daí a manhã inteira em pé, num calor danado. Agora vai começar a refrescar um pouco, né? A temperatura vai baixar um pouco, vai melhorar. Mas assim, às vezes eu penso, pelo amor de Deus, eu quero sentar e não dá para sentar. Eu tenho que ficar lá colhendo. E daí assim, eu estou cansada. Daí meu marido, ai, hoje tu vai ter que querer colher, eu não vou conseguir, né? Daí, carrega o morango nas costas, leva para fora. E assim, mas eu acredito que isso é isso diferencial, sabe? Que vai tornando a Ivânia mais forte, porque eu não posso arregar, né? E assim, eu tenho que pagar meus boletos, então eu tenho que trabalhar, não... É isso aí. É isso aí. Mas eu estou pensando agora... Primeiro, você come morango hoje em dia? Muito! Daí, assim... Sorte que a Nutri não vê esses detalhezinhos a mais que tem, assim. Porque daí, ai, você tem uma fruta bonitinha assim, vermelha, bem madura, daí aquele cheiro delicioso, daí volta e meia eu dou umas escapadas, assim. Eu vou comendo, comendo, comendo. Mas no início eu comia bem mais, agora ela falou, cara, tem que controlar um pouco, né? Vai ficar a manhã inteira comendo morango, mas como bastante. É, não, agora eu estou pensando quais benefícios os morangos têm. Ele é antioxidante. Ok, primeiro aqui. É, ele tem bastante propriedades nutricionais, o morango. Tem pouca caloria. Bom dia. Então, a gente já está ganhando uns segredos aqui do grande Ivânia, tipo, seus segredos de alimentação. Sim, olha só. Eu até levei duas bandejinhas de morango, daí a Mariana comeu também, né? Daí depois a gente ficou brincando, pronto, agora eu desvendei o meu segredo. Porque a Mariana foi muito bem na prova, né? Então... Ei! Muito bom, muito bom. Tem gel de morango já? Será que isso existe? Acho que você tem que entrar nesse mundo. Pois é, frutas vermelhas eu já vi, mas de morango eu não... Hum, pode ser uma boa. Eu acho que você tem que expandir a sua linha de produtos. E você... Porque, nossa, não? E todo dia eu vou encontrando alguém que vai trabalhando com morangos todos os dias. Como você entrou nesse mundo de agricultura assim? É de família mesmo. Meus pais são agricultores e desde criança lido com morango. Desde os seis anos eu já tinha que carregar os morangos pra fora na roça de morango. E depois eu me casei e a gente continuou na atividade da agricultura produzindo morangos. Muito interessante. Legal, legal. Não, agora eu tenho muitos segredos de você. Porque você vai trabalhando o dia inteiro usando o seu corpo. Você acorda, você vai correndo, depois... Agricultura, limpando... Tipo... Outros lugares, limpando a sua própria casa. Uma vida bem fisical, além de academia. E... Morangos! Grande segredo! Gente, você aprendeu aqui no outro lado o grande segredo da Ivana e o Morango. E trabalhar o dia inteiro com a força do seu corpo. Não! Muito bom! E como você entrou no mundo de correr nas trilhas? Porque é uma coisa que entrou na sua vida... Não foi uma coisa que você fez como criança. Não foi uma coisa até... Fala um pouquinho como você entrou nesse mundo das trilhas. Não, eu... Eu iniciei no mundo das corridas... Quando eu participei de uma... Uma rústica que teve aqui na cidade de Feliz. De sete quilômetros era. Os meus amigos da academia falaram... Ah! Vamos participar! Nossa! Mas eu nunca corri na rua... Só corri na esteira, né? Tipo... Eu ia na academia... Fazia o aquecimento na esteira... Fui lá... Fiz a rústica... Fiquei em segundo lugar. Aí... Vamos correr lá em Porto Alegre... Na Poa... Poa de Irã... Eram as corridas normalmente que tinha lá... Também de 5, 10 quilômetros... Fui pra lá... Peguei pódio geral... E assim foi indo... Fui amadurecendo a ideia... E... Cara... Quando eu comecei a participar das provas... E comecei a ganhar... Tipo, aflorou, né? E daí eu continuei participando... Depois que eu fiz a minha primeira maratona... Daí eu encontrei com o Fete... E daí... Eu cheguei a ele... Através de um outro amigo... Que já era... Já era das trilhas... E era treinado por ele... Daí ele olhou assim pra mim... Daí ele falou... Ah, o que que tu pretende fazer na maratona? Porque foi antes de eu fazer a maratona... Que eu encontrei com o Fete... E daí ele falou... Ah, eu falei pra ele... Bah, eu queria fazer pra 3 horas e 15... Daí ele... O que? Tu quer fazer tua primeira maratona pra 3 horas e 15? Deu sim! E aí tipo... Ele olhou assim pra mim... Com uma cara de... Tá doida, guria, né? Eu vou fazer a primeira maratona pra 3 horas e 15... Aí eu fiz ela pra 3 horas e 11... É... E daí depois disso... Ele começou a me treinar... Porque daí eu falei... Bah, eu quero fazer a maratona... Depois eu quero ir pras trilhas... Daí eu entrei pras trilhas e... Caminho sem volta... Muito bom! E o que foi sobre as trilhas que te pegou? Porque pra mim... Eu mesmo... Eu tava fazendo maratona na asfalto... Tava feliz pra correr... Mas... Não tinha a mesma conexão... E quando eu aprendi... Existe um mundo para correr nas trilhas... Eu fui tipo... Oh, meu Deus! Como eu não tô fazendo isso já? Então... Como foi a entrada para você... Essa exploração... Depois que você descobriu as trilhas? Depois que eu descobri... Eu não queria mais voltar pro asfalto de jeito nenhum... Porque assim... Eu achava aquilo ali... Ai, ficar fazendo aqueles tiros... Tiros de mil... Tiros de 500... E daí ficar rodando... Sempre nos mesmos lugares... E eu queria... Quando eu comecei a desbravar... Tipo... Os interiores e as trilhas... Assim... Eu pensei... Nossa... Olha só... Eu posso passar 3, 4 vezes... Aqui sempre vai ter alguma coisa diferente... Sabe? E... Quando tu corre... Eu... Quando corria no asfalto... Assim... Sempre era a mesma coisa... Sempre sabe... Aquela mesmice... Aquela... E daí depois... Depois de ter ido pras trilhas... Realmente não... E daí tipo... O fato de sempre poder ir pra lugares diferentes... Fazer os percursos ao contrário... E daí ir desbravando... Ir conhecendo... Foi uma coisa assim... Que pra mim... Assim... Atiçou muito... A vontade de querer ir além... E de conhecer outros lugares... E quando eu comecei a sair... Pra fazer provas fora... Aí foi outro caminho sem volta... Aí eu sempre queria conhecer mais lugares... E... Montanhas diferentes... Montanhas mais altas... Fazer distâncias mais diferentes... Mais longas... Altimetrias mais altas... E assim foi indo... Muito bom... Muito bom... E agora você já tinha a oportunidade... De correr até fora do país... Lá na Itália... Ano passado... Como parte da seleção do Sky Running... E... Vou falar... Eu vi você crescendo... Esses últimos anos... E ano passado... Lógico... Foi um grande ano... Mas... Quem pegou... Meu olho mesmo... Mesmo... Foi... O fim do ano passado... Cambotas... Foi Cambotas para mim... Porque eu vou lá... Eu acho que foi uma... Lógico... Você ganhou a prova... E acho que... Todo mundo viu... Mas eu vi... Eu vi nas condições... Que você ganhou essa prova... E você colocou um tempo... Quase pegou o mesmo tempo... Que a Letícia colocou o ano antes... E isso que me marcou... Me marcou... Que você estava acabando o ano assim... Depois de tantas provas... Muitas boas em 2022... Você fechou o ano assim... Num dia muito... Agora eu estou entendendo... Por que você trabalha na estufa... Por que você correu tão... Tão bom... Nesse dia... Porque foi um sauna... Aquela dia... E todo mundo estava sofrendo... E você fez uma... Uma... Uma prova excelente... Que... Que... Que você acha... Esse desenvolvimento... Desenvolvimento com o FETA... Que você acha que está funcionando... Tão certo para você... Para essa... Desenvolver tanto... Essa... Essa última ano... Pois é... Assim... A gente foi... Aumentando gradativamente... Assim... Com cautela... Né... Porque eu falei para ele... Bah... Eu não tenho muito tempo para treinar... O tempo que eu tenho é esse... Ele falou... Olha... Nós vamos ter que aproveitar... O máximo possível... O tempo que tu tem disponível... A gente vai ter que trabalhar com inteligência... Então... E tentar tirar 100% disso... Então... Assim... Eu não consigo fazer... Treinos acima de 12 quilômetros... Durante a semana... Fica inviável para mim... Sabe... Em relação... Devido ao trabalho... Porque assim... Eu... Quem paga minhas contas... É... É o trabalho... Eu não vivo da corrida... Ele falou... Tá... Então... Vamos... Vamos focar nisso... Vamos focar nos pontos que tu acha que tu não está tão bem... Ele analisa também... Tipo... Os pontos que ele acredita que eu não esteja tão bem... Bem... E que eu preciso evoluir... A gente foca exclusivamente nisso... Quando eu faço os longos... A gente já faz eles... Mais ou menos baseados na prova-alvo... Eu vou procurar... Percursos que sejam parecidos... E é assim que a gente está crescendo... Que a gente está evoluindo... E assim... Eu reclamo bastante com ele... Porque agora eu estou aprendendo a... A me escutar... E eu estou entendendo onde que eu preciso melhorar... Então daí tipo... Às vezes ele diz... Mas tu nunca está satisfeita com nada... Eu sou aquele tipo assim... Ai... Dá para melhorar isso aqui... Olha... Isso aqui não está bom hoje... E eu era muito aquela pessoa que... Todos os treinos tinham que sair 100%... Sabe? Então às vezes eu ficava bem desanimada... Quando eu fazia um treino assim... E não dava certo... Daí agora não... Agora... Isso foi uma coisa que eu aprendi no último ano... Assim... Porque eu cheguei... Numa parte do ano que eu estava realmente muito desgastada... Logo depois do Mundial... Uma semana depois do Mundial... Eu fiz a Mons... E a Mons estava no meu calendário... Antes de ir para o Mundial... Mas como a... A convocação para o Mundial também... Foi assim... Meio repentina, né? A gente só teve um mês para se preparar... Aí eu fui para o Mundial... E daí eu falei... Bah, Fetter... Mas eu prometi para a galera que eu ia ir para a Mons... Eu queria ir lá... Ficar com os meus amigos... Ele... Tá, vamos... Mas tu vai diminuir a distância, então... Estava inscrita nos 50... Daí eu fui para os 25... E lá na Mons... Eu acho que foi a virada de chave... Assim... Para eu aprender a ouvir o meu corpo... Porque assim... Poucas vezes isso havia acontecido para mim... E assim... Aquele dia realmente me chamou... Me chamou muita atenção... E eu pensei... Tá... Agora chega... Agora tu está começando a aprender... Porque assim... Eu sabia do meu potencial... Eu sabia que eu conseguia ir... Que eu tinha como ir... E o meu corpo não me deixou ir... Sabe... Meu corpo falou... Para... Calma... Não dá... Eu não... Sabe... Ele não... Eu não conseguia ir... Assim... Eu estava realmente muito cansada... Muito fadigada... Eu estava fazendo uma força danada... E não ia... Aí no momento que eu torci meu tornozelo... Pensei... Tá... Chega agora... Acabou... Vai com calma... Termina a prova e deu... E assim... A partir daquele momento... A partir daquele dia... Assim... Depois que aconteceu mais vezes... Assim... De eu estar bem cansada... Chegar... Fazer... Sair para correr e voltar para casa e ir dormir... Hoje eu consigo fazer isso... Hoje em dia eu consigo fazer... Sabe... E foi depois dessa prova que eu fiz na Mons... Que eu aprendi a me ouvir mais... Sabe... E cara... Depois que a gente vira a chave... Que a gente aprende a se ouvir... As coisas ficam mais fáceis... Tanto física... Quanto mentalmente... Então... Desculpa... Mas me dá mais exemplos disso... Então... O Mons te ensinou isso... Você tem que ouvir mais seu corpo... Mas desde Mons... Me dá uns exemplos... Onde você fica ouvindo seu corpo... E você mudou o plano... Ou na metade de um treinamento... Ou durante uma prova... Me dá um exemplo disso... Teve um dia que eu tive que fazer... Dez tiros de mil... Aí tipo... No dia anterior eu já pensei... Nossa... Hoje eu vou ter que acordar às quatro horas... Então... Para dar tempo de fazer... Porque aí tem todo aquele intervalo... Naquele... Naquele treino eram dez tiros de mil... Com três minutos de intervalo... Saí para fazer... Primeiro tiro que eu fiz... Já saiu bem alto... Assim... Já tinha estourado... O tempo que eu queria fazer... Fiz o segundo... Melhorou um pouquinho... No terceiro... Eu comecei a sentir uma dor na posterior... No quarto... Ainda não estava evoluindo... Daí eu cheguei... Na metade do quarto... E meio... Peguei... Fui para casa... Eu pensei... Não... Não vai adiantar... Tipo... Eu vou me lesionar aqui... Não vai dar certo... Daí eu liguei para o Federer... Não deu... Daí ele... Por quê? Daí eu... Ah... Tipo... Eu estava cansada... Eu queria ir... Mas não deu... Tipo... O corpo não respondeu... Eu voltei para casa... Daí ele... Falou muito bem... Daí ele... Falou assim... Amanhã tu não vai treinar... Tu vai descansar... Amanhã... Só vai treinar no próximo dia... No próximo dia... Cara... Saiu um treino assim... Do capeta... Uma coisa assim... Eu até falei para ele... Eu não estou mentindo... É verdade... Esse P.E.C. Aqui é meu... E tipo assim... Daí eu fui aprendendo... Tá... Tu está cansada... Descansa hoje... Perde um treino... E vai e faz o outro... E... Há umas três semanas também... Daí eu vinha com um volume bem... Bem alto de treinos... Eu tinha um treino pesado no sábado para fazer... E bike para fazer no domingo... Eram quatro horas de bike... Na segunda hora... Peguei e voltei para casa... Falei... Cara... Não dá... Minha perna não está respondendo... Não está indo... Estou cansada... E é tipo... O organismo... Comendo... Botando para dentro... E nada de voltar a energia... Nada de... Fui para casa... Fui dormir... Na segunda... Fui fazer um treino... Saiu um treino perfeito de novo... Sabe... Então... São coisinhas que vão... Que a gente vai percebendo com o tempo... Só que assim... Descansa um dia... Vai... Faz no outro... Tu já vê o resultado... Para mim está funcionando assim... Sabe... Estou... Estou aprendendo a me conhecer dessa forma... Acho que é muito bom... Muito importante... Cada atleta... Cada pessoa... Ouvindo... Tem essa vivência... Porque é uma coisa que só vem com o tempo... Sim... Eu acho que no início... No início... É muito difícil entender... Você acha que seu corpo está falando alguma coisa... Mas... Para ter o fake... Você sabe exatamente... Que seu corpo está... Está falando... E... É uma coisa que demora... É uma... Sua vivência pode te dar essa aqui... Eu vou te falar o seguinte... Porque às vezes... É preguiça... Sim... Para mim... Para mim... E às vezes... Às vezes para mim... Eu tenho... Eu venho muito de um background de força... É tipo... Até eu tinha que... Exatamente o que você falou... Eu passei pelo isso... Mas no início para mim foi... Roger... Você é fraco... Eu vou na minha cabeça... Quando eu estava sentindo assim... E... Hoje em dia... Uma coisa... Eu acho... Eu... 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 Eu vou colocar relógio... Quando eu estou sentindo... Nossa... Hoje... Eu tenho segunda... Eu mudei para terceiro... Mas não tem quatro... Não... Não tem o próximo... Nível... Para eu chegar... Eu... 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 Literalmente vou colocar meu relógio... Tipo... Daqui em dez minutos... Eu vou voltar... Para a minha cabeça... Me pergunta como você está sentindo... Daqui em dez minutos... Se não muda nada... Eu vou cancelar... Mas... Demora... Demora para chegar nesse ponto... Eu... Mas é uma leção... Acho que é muito importante... Todas as pessoas ouvindo... Faz parte do seu desenvolvimento... Para... Para entender... Que o seu próprio corpo está falando... E quando é preguiça... Quando você... Entre aspas... Fraca... E quando é uma coisa de verdade... E você tem que... Ouvir e responder... Do jeito certo... Eu acho que é... É muito legal... E com essa... Você está levando um conhecimento... Muito maior... Para 2023... E a gente já está vendo... As frutas... Desse desenvolvimento de você... Um grande exemplo disso... Foi... Durante esse... Esse fim de semana... Lá em Jaraguá do Sul... Onde você tinha uma grande... Grande prova... Pode falar um pouquinho... Sobre esse fim de semana... Para você... Porque foi muito emocional... Em vários sentidos... Quero deixar para você... Até qual ponto você quer explicar... Onde estava a sua cabeça... Suas emoções... Entrando nessa prova... Durante essa prova... Pois é... Para... Para chegar nessa prova... Foi bem complicado... Porque... A minha primeira prova... Alvo do ano... Era... Pico da bandeira... Faltando duas semanas... Do pico da bandeira... Saíram os tais... Critérios da convocação... Eu e o Fetri... Sentamos... Conversamos a respeito... Pedimos... Alguns... Alguns conselhos... Pedimos ajuda... Alguns... Amigos nossos... E achamos melhor... Eu desistir... De fazer a prova... Do pico da bandeira... Para fazer... A prova de riozinho... Pensando... Em aumentar... A minha pontuação ITRA... Aí o Fetri... Falou assim... Tu só precisa ir lá... Fazer a prova... Assim... Foi aí que já começou... A cabeça já começou... A girar... A girar... Falei... Cara... Eu treinei quatro meses... Para essa prova... E eu queria muito... Fazer pico da bandeira... Assim... Porque era... Conhecer... E assim... Eu estava sonhando... Com aquele lugar... Eu já estava imaginando... Correndo aquela prova... Ele... Tipo assim... Ele me fez fazer coisas... Assim... Mirabolantes... Cara... E eu... Cumpria a planilha... Assim... 100%... Até bastões... Eu aprendi a usar... Mas assim... Tudo bem... Daí... Tipo... Foi uma mudança... Assim... Tipo... Fazer uma prova de 60... Uma prova que seria técnica... Que seria travada... Mudar para uma prova que seria... Rápida... E corrível... Daí eu falei... Cara... Como é que eu vou fazer isso? Ele falou... Não... Tu está treinada... Tu sabe que tu está treinada... Tu tem que botar na tua cabeça... Que tu consegue... Vamos lá... Tá... Vamos lá... Então... Fui lá... Fiz a prova... Falei... Olha... Eu vou lá fazer a prova... Mas eu vou lá... Eu vou... Vou bater o... Quero bater o meu recorde... Tá... Fui lá... Deu certo... Bati o meu recorde... Faltando... Na quarta-feira... Agora então... Tipo... Passou aquilo ali tudo... Consegui bater o meu recorde... Tá... Então agora vamos voltar a focar para Jaraguá... A gente fez alguns treinos específicos ainda para Jaraguá... Então... Na quarta-feira... Recebi... A notícia... Que... Eu não estava convocada... Liguei para o Feter... Feter... Não sei o que... Não sei o que... Tá... Deu toda aquela confusão... Tudo aquilo lá... E dele... Tá... O que que tu quer? Agora... Tipo... Ele falou... Faz... Decide o que que tu acha... O que que tu acha mais conveniente... Eu falei... Não... Eu vou ir para Jaraguá... Então... A primeira decisão era não ir... Assim... No calor do sentimento... No... Chorei... Esperneei... Eu tinha consulta... O mais engraçado é que eu recebia a notícia 15 para 7... Não... 15 para as 8 da noite... Às 8 horas eu tinha consulta com a psicóloga... Foi assim... Uma coisa muito... Muito surreal... Ela me ligou... Eu estava aos prantos chorando... E ela falou... Ivânia... Tá tudo bem? Deu... Não... Não tá nada bem... Deu... Mas meu Deus... O que que aconteceu? Aconteceu... Assim... Parece... Parece um filme... Mas foi justamente assim que aconteceu... E dela calma... Daí ela falou... Tá... E o que que tu... Eu não sei o que... Ela... Ela... Ela mesma falou... Eu não sei o que te dizer... Mas vamos... Vamos sentar com calma e vamos pensar... Tá bom? Tudo bem... Sentamos... Pensamos... Depois da nossa conversa... Ela falou... Eu vou te deixar à vontade... Para tu escolher o que que tu quiser... Pensa... Pensa até amanhã... Tu ainda tem um dia... Para decidir se tu vai ou não... Daí a primeira coisa que eu fiz... Naquele momento... Foi desligar o telefone... Desliguei ele... Eu só liguei ele... Na quinta-feira... Às 10 horas da manhã... Fiquei... Fazendo faxina... Organizando minhas coisas... Para... Tipo... A mala estava pronta... Estava tudo certinho... Para ir para Jaraguá... Desliguei o telefone... Às 10 horas... Liguei ele de novo... E mandei mensagem para ela... Eu vou para Jaraguá... Ela... Tudo bem... Estou contigo... Vamos lá... Deixei aquilo lá... Passar tudo... E falei... Eu vou para Jaraguá... E vou fazer a minha prova em Jaraguá... E o Fetter também... Ele não... Ele falou... Olha... Se tu tiver com cabeça de ir... Para ir para Jaraguá... Tu vai... Faz o que que tu quiser lá... Treinada tu tá... Tu sabe o que que tu puder oferecer... Tu oferece... E vamos lá... E foi o que eu fiz... Fui para Jaraguá... Fiz a minha prova... Prova... E... Deu boa... Deu boa mesmo... Pode entrar um pouquinho... Sobre a prova em si mesmo... Você... Você entrou com um plano... Como foi seu plano entrando... E você tinha que mudar coisas durante a prova... Por causa das condições da prova... Foi muita chuva... Muita lama... E... E durante... É... Vou deixar assim... Por enquanto... Como foi a... Assim... Eu larguei... Na prova... Na noite anterior... Eu me sentei... Porque eu tinha feito essa... Essa prova já na edição anterior... Daí eu falei para o Fetter... Fetter assim... Ó... Eu tô... Tô... Tô bem braba... Tô... Tô irritada... Tô... Tô com raiva... Vou ser bem sincera... Não vou mentir... Eu vou dar o meu máximo... O que que eu consegui oferecer nessa prova... Eu vou oferecer... Vai ser eu... Contra o percurso... E contra o relógio... Eu tinha dois adversários assim... Gigantescos... O percurso e o relógio... Só que eu não achei que o percurso seria tão malvado comigo... Então eu analisei os meus tempos... Na... Da edição anterior... Eu sabia quase todos os quilômetros... Ao pace que eu tinha feito... Mas o quilômetro que eu mais assim... Foquei... Que eu mais prestei atenção... Foi o quilômetro 15... Do quilômetro 15 até o 16... Então esses tempos assim... Eu cheguei a notar... No meu braço... Tipo... Porque eu sabia quais seriam as partes mais críticas... E as partes mais fáceis da prova então... E onde é que eu precisava evoluir... Onde é que eu precisava melhorar... Quando eu cheguei no quilômetro 15... Eu percebi aquela situação... A galera toda presa naquela trilha... Não tinha como subir... Porque dava um passo para frente... E desbalava três para trás... Então assim... Cara... Foi engatinhando lá para cima... Aumentei cinco minutos... No tempo... Para um quilômetro... Em um quilômetro... Assim... Só que daí... Tipo... Botei na minha cabeça... Tá ruim para mim... Tá ruim para todo mundo... Não tem... É isso aí... E quando eu cheguei lá em cima... Eu pensei... Tá... Então agora... Mas eu deixei as gurias ir... Tipo... Eu nem... Nem me dei conta... Eu não estava liderando a prova... Larguei bem de boa... Na minha... O que o meu corpo ia oferecer para dar... Eu ia dar... Eu estava treinada... Sabia que eu estava bem treinada... E as gurias foram... Cheguei lá na antena... Quando eu cheguei... Antes dessa subida dos... Eu acho que era no quilômetro... Começava no 11... Era do 11 até o 15... Até o 16... Ali eu estava liderando a prova... Mas assim... Não era uma preocupação minha... E depois... Nós... Quando eu cheguei na antena... Eu estava repondo minha água... E nisso a Letícia chegou... Escutei a Letícia chegando... E daí a gente foi... E daí deu um pega bonito... Na descida da antena... Até o final da trilha lá... Porque daí descia uma estrada... Descia uma estrada de chão batido lá... Depois entrava no potreiro... Ela te pegou nesse trecho? Você estava junto com ela? Esse trecho nós fizemos juntas... Tipo assim... Ela grudada em mim... Depois que eu saí lá da trilha... Pegava asfalto de novo... Daí... No caso eu não olhei para trás... Para ver se ela estava perto ou não... Eu só escutava ela e escutava a galera gritando... Porque daí foi bem interessante... Bem emocionante aquela parte da prova... Porque enquanto nós descíamos... A galera estava subindo... A galera dos 23 subindo... 24 subindo... Nossa... E estava todo mundo torcendo e gritando... Vibrando por nós... Tipo... Incentivando... E assim... Isso era o lama voando para tudo que era lugar... Era assim... Parecia que a gente estava numa guerra... Assim... Com aquela lama toda voando... E uma emoção... Uma adrenalina assim... Espetacular... Muito, muito bacana mesmo... E depois eu fui indo... Não vi mais ela... E não escutei... Só que assim... Eu não sei se ela estava próxima de mim ou não... Porque eu não olhei para trás... É uma coisa que eu... Uns esquemas que eu uso assim... Mas eu não olho para trás... Eu pego, sigo e vou... E durante... Daí eu fui desenvolvendo... Desenvolvendo... Eu consegui desenvolver bem mais do que na edição anterior... Talvez... Tipo... Estava bem mais treinada também... Isso que no ano passado... Eu estava assim... Super, super treinada... Mas eu acho que... O amadurecimento também... E conseguir se ouvir melhor... E outra coisa que eu acho que foi fundamental também... Foi em relação à suplementação... Porque cara... Eu respeitei até... Assim... No máximo eu estourava um minuto... Assim... Podia ser subida... Podia ser descida... Eu estava lá suplementando e hidratando... E outra coisa assim... Que dificilmente acontece em uma prova... Nossa... Os postos de hidratação... Como a água estava geladinha... Eu até... Eu até fiquei com dor de garganta... Assim... Isso é uma coisa assim... Que é quase inacreditável... Mas todos os postos... Com água gelada... Cara... Eu acho que isso aí fez bastante diferença também... E a temperatura... Eu achei muito agradável... Porque assim... A chuva amenizou todo o calor... Porque subida... Não tem como o radiador não ferver... E aquela... A chuva dava uma amenizada... E quando eu comecei a chegar nos quilômetros finais... Porque daí ali... No quilômetro 30... Eu comecei a... A pegar os meninos... A encaixar junto com eles... Conseguia correr com alguns... Quando eu conseguia passar... Eu passava... E eu acho que no 40... Eu alinhei com o Jefferson... E com o... O Virgínio... E nós corremos uma... Eu acho que uns 5 quilômetros... Mais ou menos a gente conseguiu correr juntos... Depois o Jefferson se distanciou... Eu fui indo... E o... O Virgínio ficou um pouco mais pra trás... Mas depois... Tipo... Aí uns... Depois daquilo ali... Eu fui indo sozinha, né? Fui deixando evoluir... E... Deu boa! Primeiro... Quero perguntar... A suplementação foi que? Porque eu acho que não tinha morangos nos peixes... Não, não deu pra levar morangos... Eu levei gés... Levei isotônico... E bisnaguinha com mumu! Com mumu? Com mumu! Mumu, doce de leite! Aqui... Aqui nós chamamos de mumu... Mas vocês devem conhecer como doce de leite! É! Sabe... Mais um segredinho da Ivânia, então... Que eu vou deixar aqui pra todo mundo? A recompensa depois da subida! Estratégias mentais! Aham! Então, você deixa... Você sabe... Depois da subida... Eu vou pegar comida boa! É! Depois da subida eu vou ganhar a recompensa! Boa, boa! Uma cenoura em frente! É! Gostei! Tá funcionando! Gostei! Tá funcionando! Eu tô... Estou escrevendo tudo aqui! Aqui! Uma coisa... Uma coisa... Eu falei com você depois da prova... Eu não tinha dúvidas de você... Sua forma... Entrando nessa prova... Sua capacidade... Fisical! Até... Meu palpite estava com você! E... Mas... Mas... Eu falei com você depois... Meu único medo para você... Você ia largar com raiva! Sim... E... Para mim... Eu sei... Eu já corri provas com raiva... Numa ultra... Não tem... Não tem espaço para correr... Uma ultra... Com raiva... O tempo inteiro! Até para... Você vai queimar... Um... Um trecho... E você vai... Você vai... Você vai te achar num buraco... Bem profundo... Se fazer isso... E... Então... Como você lidou com isso? Raiva é uma palavra errada para usar? Como... Suas emoções... Durante a prova? Assim... Até... Até no quilômetro... Oito... Aquele sentimento estava me... Me atormentando... Um sentimento de... De angústia assim... De... Cara... Está tudo errado... Por que que isso tem que acontecer? Sabe? Esse sentimento que não é legal... Aquela coisa assim... Até no quilômetro oito... Assim... Daí uma hora assim... Eu... Tinha uma paisagem bem... Bem bonita... Assim... Chegava lá no topo... Olhava... Olhava para os lados... Vi aquela imagem... Daí eu pensei... Para que isso? Isso não adianta de nada... Não vai te levar a nada... Tanto é que quando tu está com raiva e está assim... Tenso... O teu corpo ele fica mais rígido... Ele fica mais... E na descida eu pensei... Não... Solta... E vai... Faz... Core feliz... Isso aqui não vai... Não vai te levar a nada... Sabe? Eu... Eu... Eu converso muito comigo durante... Durante a corrida... Assim... Eu fico o tempo inteiro conversando comigo... E relembrando... Os meus treinos... Relembrando o que que eu fiz... Visualizando a prova... E as pessoas... Cara... Isso é uma coisa assim... Tipo... Todo mundo que me ajuda a estar nas provas... As pessoas que me... Que me auxiliam... Que me orientam... Que eu sei que estão comigo... Que mandam aquela mensagem... A gente está contigo... Vamos... Vai lá... Faz por nós... Eu acho que quando eu cheguei naquele ponto da prova... Assim... As pessoas começaram a vir até mim... Sabe? Parecia que uma energia estava entrando em mim... Que... Daí eu comecei a pensar... Tá... Por vocês... Por vocês... Não é só pela Ivânia... É por todos vocês... E assim... Cara... Começou a fluir de uma forma assim... Tão leve... Tão... É óbvio que dói... Que assim... Eu fiz muita força... Eu fiz uma força sim... Uma força tremenda... Muita força mesmo... Mas assim... Ao mesmo tempo que eu estava fazendo toda essa força... Eu estava me sentindo léssico... Opa... Olá André... Chegou! E aí Rambo... Beleza? Ó... De novo... Deu um trabalho aqui mano... Tive que até arrumar o computador... Porque... Mas se ainda der tempo... Desculpa estar imprometendo aí... Viu Rambo... Nossa senhora... Não imagina! Que vergonha! Sem problema... A gente está... A gente está chegando de volta... Para aprender como... Suas conquistas... Sexta-feira e sábado... Mas... Ivânia... Quero... Quero ficar com você um pouquinho mais aqui... Sua chegada foi... Ágil foi muito emocional... Você chegou... Para alguém que acabou de correr uma... Uma... Uma ultra... Você chegou com muita energia... Então... Explica... Explica esse momento... Você cruzou... A... A chegada... Explica para mim... Pois é... Eu... Assim... Eu estava cansada... Mas... Olha... Eu acho que daria para fazer uns 10k ainda... Com toda a energia que tinha dentro de mim... Que nem eu te falei... Assim... Eu não sei... Eu acho que brotou... Brotou uma energia... Eu acho que todo o desenrolar dos acontecimentos... Os fatos... Assim... O Fetter falou... Eu não sei como é que tu fez isso... Eu falei... Cara... Eu também não sei... Mas eu acho que todas as adversidades serviram... Para me mostrar o quanto que eu sou forte... Sabe... O quanto que eu tenho um algo a mais para tirar... Sabe aquele último tiro de mil... Que tu não quer mais fazer... Parecia aquilo ali... Sabe... Eu... Eu fiquei pensando... Nossa... Treinou tanto... Tu fez tudo isso... E cara... Olha a galera toda que está aqui... Torcendo por ti... Vibrando... E assim... Nossa... É tanta coisa que passa... Na cabeça assim... E... É... Eu não sei explicar... Mas eu realmente... Eu mesma fiquei impressionada comigo... Com a energia que eu cheguei ali no final... Mas eu... Eu acredito que seja a energia que as pessoas conseguiram transmitir para mim... Que não era só a minha energia que estava ali... Foi uma coisa assim... Muito inexplicável... Eu não... E eu... Lembrando das palavras do Fetter... Que ele sempre... Tipo... Ele sempre diz... É tu contra o percurso... Dessa vez era eu contra o percurso e contra o relógio... Então assim... Eu dei o meu máximo... E ele sempre... Assim... Ele nunca cobra nada de mim... Ele sempre diz... Eu quero que tu saia satisfeita da prova... Tu não precisa agradar a ninguém... Tu tem que sair satisfeita da prova... E eu acho que está ali naquele momento... E... Quando começou a chover... Não sei... Eu acho que aquela chuva lavou tudo o que estava guardado dentro de mim... Assim... Eu tinha muita coisa ainda para pôr para fora... Mas... A chuva... A chuva... Ela foi... Tipo... Ela prejudicou muito o percurso... Mas ela foi incrível para mim... Eu... Eu gostei muito... Literalmente lavou a alma, né? Eu lavei... Eu lavei... Tanto é que o Peter falou... Escuta... O que que tu fez? Que tu chegou assim limpa... E todo mundo chegou sujo aqui... E André... Eu tenho que perguntar... André... Minas Gerais tem um rino... Porque... Eu estava sentindo mal... Eu... Ela chegou cantando... O rino... O rino de gaúcho... É o tipo... Não... Eu não... Eu não sabe as palavras do rino de Minas Gerais... Eu não sei... Eu não... Ah... Agora eu fiquei até com vergonha... Mas provavelmente... Ah... Que bom... Que bom... Obrigado... Obrigado... Todos os estados têm o rino, né? Parabéns para ela ter... Conseguido cantar o rino no final lá... Achei muito legal isso... Parabéns... Mais uma... Que doido... Foi massa... Mas, Ivane... Eu tenho que perguntar... Essa coisa gaúcho... É uma coisa... Talvez porque eu sou de fora... Mas... É uma coisa em Minas... Explica para mim... Essa... Essa alma gaúcho... Você levantou no fim... Ah... Eu falei que eu ia... Fazer a prova... Representando todos os gaúchos... Para que... A gente tenha mais visibilidade... Porque assim... Rio Grande do Sul... Aqui vai... Eu acredito que vai... No ano de 2023... Vai fazer uma bagunça geral no treino... As gurias estão vindo muito fortes... Os rapazes estão assim... Bom... Vocês viram... O cenário está... Está começando a mudar... E assim... O Rio Grande do Sul tem lugares ótimos para treinar... A galera está se puxando... E assim... O Rio Grande do Sul vai aparecer... E vai fazer história no treino... Podem... Pode anotar no teu caderninho... Caderninho... Roger... Faz uma estrelinha lá... E diz... Ó... A Rambo... Que... Preveu... O Rio Grande do Sul vai fazer uma bagunça no treino... Tipo... A galera está unida aqui... Nós vamos... Vamos botar o tênis para... Isso aí faz canelo... Muito bom... Andrei... O que você está pensando aí? A gente está assistindo aqui de Minas... Mas... As caras no sul... Está chegando... É... O Silvestrin é um que dispensa comentários... O Fantasma... A Ivânia... A Letícia... Minas vai começar a aparecer... Vai complicar a vida deles... Mas ainda bem que vai ter essa disputa... Porque senão a gente não evolui nunca... Sim... Mas... Cara... Estou... Muito feliz com isso... E é justamente essa disputa que faz com que a gente evolua... Porque assim... Os meus últimos treinos foram treinando com um amigo meu... Nilmar... Que genera da seleção brasileira... No caso de corridas de pista... E assim... Sofrendo... Sofrendo... Terminando os treinos... Agradecendo a Deus por ter sobrevivido... Estou falando sério? Não... Boa... Eu acho que essa coisa... Quando você tem uma galera que vai te incentivar... Tipo... Você sabe... Ela está aí... Tipo... Dia a dia... Ajuda muito... Dia a dia... Sabendo... Tipo... Não... Ela está treinando... Eu tenho que chegar a treinar... Ela está melhorando... Eu não quero ficar atrás... Então isso vai... Eu sempre falo... Desde que é um prazer... De explorar seus limites... Outras pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho... Nossa... Todo mundo chega mais longe assim... E André... Eu quero ficar com você com isso... Porque na VK... Você tinha dois caras mais novos... No mundo de VK... Que o Douglas... Que... O Douglas... E logo atrás Jefferson... Que caras novos... Mas... Te puxou para explorar seus limites... Você tinha a oportunidade... De trocar ideia com eles depois? Então... Eu... Eu... Dei os parabéns... Para todos os dois... Tanto para o Douglas... Quanto para o Jefferson... Eu tinha uma expectativa... De fazer uma prova... Entre 45 e 50 minutos... E de repente... Eu consegui fazer... Um sub 40... Então assim... A gente sempre quer ganhar... A gente sempre quer vencer a prova... Mas... Eu consegui entender... Que... A vitória... É... Muitas vezes... Ela é... É para o melhor que está no dia... É para o pé... É... Não é que eu perdi... O Douglas estava melhor... Foi melhor... Ele estava com a mesma vontade... Que nós dois... O segundo e o terceiro... E todos que estavam na prova... Eu fiz uma excelente prova... Cara... O resultado final... Não... Com indício... Com o que eu fiz... Tipo assim... Se o Silvestre estivesse na prova... Para poder puxar mais... A gente provavelmente... Faria uma prova mais rápida ainda... Né? Eu comentei... Isso com o Douglas... Lá depois... Cara... É... Que bom que tem... Gente melhor do que eu... Né? Que assim... A tendência é eu treinar mais... Se eu chegasse em determinado tempo da prova... E olhar para trás... Você não vê ninguém ali... Cara... Você acaba fazendo uma prova confortável... Você não... Não procura bater um tempo... Melhorar o seu tempo... Você só melhora o tempo... Quando tem alguém ali te dando pressão... Alguém na sua frente... E você tende a querer buscar aquela pessoa lá... E isso aí foi muito... Cara... Assim... Eu vou conseguir guardar isso tudo da prova... A prova que você ganha sozinho... Correu... Foi de boa... Você não leva muito aprendizado... E aquela que você disputa ali... Até o final... Você fala... Nó... E depois você olha o tempo... Fala assim... Caramba... Eu fiz... Abaixo... Muito abaixo... Do que eu queria... Eu fico feliz com o tempo... É claro que eu queria ganhar... Não estou falando mentira... Isso não é da boca para fora... Falei isso com ele lá em cima... Mas fiquei feliz com o resultado... Eu não esperava fazer abaixo... Quarenta... Jamais... E vou querer voltar lá e fazer... Trinta e cinco minutos... Mas... O próximo dia... Sábado da manhã... Você tinha mais uma oportunidade... De explorar esses limites... Por causa de outra pessoa no percurso... O Aislan... Que... Ele estava... Tecnicamente... Ele estava na categoria de juvenil... Mas você tinha essa pessoa em frente de você... Faltando dois quilômetros... Eu sei... Até um juvenil... Você estava pensando... Não... Eu quero ganhar em frente dele... Como foi essa... De novo... Mas essa vez... Você passou... Então... É... Eu tinha... Eu tinha... Eu coloquei... Para mim... Que o Sandro fez essa pegada ano passado... O Sandro Arcanjo... Ele conseguiu fazer o mesmo feito... Então... Então... Assim... Ele... Correu o VK no dia anterior... E no dia seguinte... É... Coincidentemente... Era o Aislan... O Sandro... A proposta dele... Era... Buscar o Aislan... Para poder... Performar cada vez melhor... Eu tinha essa... Essa vontade... De repetir... O que ele fez... É... A minha estratégia de prova era assim... Não tem ninguém... Correndo... Que vai vir... Para... Para me incomodar... Eu vou tentar incomodar o Aislan... Mas assim... Aconteceu natural... E... Eu... Eu... A minha ideia de prova... Esse ano... É fazer a combinada... Eu corri... O VK... Mas... Meus treinos... Estão virados... Para fazer a prova combinada... Então assim... Deu tudo dentro do planejado... Eu planejei fazer uma prova bem... Bem feita... Não me queimar muito... Na primeira descida... Que a gente tinha um Don Rio ali... Eu me segurei... O Jefferson... Chegou a abrir ali... Uns dois minutos antes do VK... Mas eu tinha consciência... Que a gente tinha um período de prova... Para me buscar ele... E... Eu consegui encaixar... Viu o Aislan no VK... E daí... Eu falei... Agora... Está dentro do meu planejado... Vai dar certo... Eu... Corri com ele um pouco ali... Na subida do VK... Eu sabia... Como que ele... Imaginei como que ele estava... E eu tinha consciência... De como eu estava também... Então... Foi dentro do planejado... Deu tudo... 100%... Só alegria... Só alegria... Bom demais... E com essa... Com essa competição... Que a gente está vendo... Cada dia mais... Nos percursos... Entre você... André... Com a Aislan... Ou... Evidentemente... Com Douglas... Mas com o Sandro também... A gente está vendo isso... Muito com as mulheres também... E... Ivânia... Como a gente estava falando... Coisa virou um pouquinho pessoal... Essa última prova... Para você... Mas é uma coisa... Eu achei... Foi muito, muito lindo... Até eu gravei isso... Foi... Você literalmente... Você estava dançando... Com Letícia... No fim... E essa... Essa... Essa coisa... Tipo... O que? A gente vai explorar... Nossos limites... No percurso... Cada um quer ganhar... Mas na mesma hora... Você compartilhou um momento... Que eu... Na minha ponto de vista... Foi... Muito lindo... Pode falar um pouquinho... Sobre isso... Essa relação... Fora do percurso... Assim... Eu... Eu acredito que... Quando a gente larga... Para uma prova... Cada um larga... Com a intenção de ganhar... De dar o seu melhor... Só que assim... Eu... Eu não... Não olhei muito para o lado... Eu... Interagi muito pouco... Com a galera... Durante o percurso... Assim... Porque realmente... Eu estava bem focada... Durante o percurso... Ajudei algumas meninas... Assim... Tipo... Dando algumas dicas... Alguns rapazes... Que eu via... Que estavam... Tipo... Sofrendo com alguma coisa... Ou... Tipo... Eu dizia... Ai... Faz assim que é mais fácil... Faz isso aqui que é mais fácil... Assim... Eu tento ajudar... Sempre quem eu posso... Porque da mesma forma... Muitas pessoas... Vêm até mim e dizem... Cara... Não faz assim... O Virgínio é uma dessas pessoas... Eu sou grata até hoje... Pelo Virgínio ter me ajudado na Mons... No caso... Na Mons não... Porque ele... Ele... No dia da prova não... Mas ele me ajudou... Relatando para o meu treinador... O que eu estava fazendo de erado... Sabe... Onde que eu estava erando... E assim... Isso é uma coisa que vai... Fazer com que a gente cresça... Sabe... E assim... Eu acho que tu larga numa prova... Todo mundo larga com a intenção de ganhar... Só que a prova terminou... A vida vai continuar... Tipo... A prova é uma prova... E a vida lá fora é outra coisa... Eu e a Jazze... Nós somos duas atletas que... Nós competimos as mesmas distâncias... Nós somos patrocinadas as duas... Pela Stoney... E assim... A gente... Dorme junto... No dia da largada... Dormimos no mesmo hotel... Na hora da largada... É Jazze para um lado... E Vanha para o outro... Cada uma dá o seu melhor... Nós somos adversárias... Se a gente consegue se ajudar... Durante o percurso... A gente se ajuda... Só que prova é prova... E lá no final... É completamente outra coisa... Terminou a prova... É Ivânia e Jazze... Amigas... E acabou... Acabou a prova... Indiferente de quem ganhar... Ou de quem... De quem tiver ganho... Ou de quem tiver perdido... Tanto quanto Letícia... A Letícia que é... Nossa... A Letícia é uma inspiração... Para todas nós... Eu me inspiro muito nela... Eu acho... Não só em Letícia como atleta... Mas também Letícia como pessoa... Em Cambotas... A gente ficou bastante tempo juntas também... Nossa... Ela ensinou tanta coisa... O simples fato da gente ver ela correndo... Ela já consegue nos ensinar e agregar... Mariana também é uma pessoa incrível... Então assim... Depois que largou é uma coisa... Mas depois que terminou a prova... Continua tudo normal... E não tem essa rivalidade assim... E eu acho que a gente não pode deixar... Tipo que... Que a prova... Nos dê esse sentimento de raiva e de ódio... Sabe? Porque assim... Eu corri a prova com raiva e de ódio... Mas pelos fatos que haviam ocorrido... Não tinha nada a ver com atleta nenhum... Era o que eu estava sentindo dentro de mim... Eu estava com aquele... Pá... Por que isso? Por que isso aconteceu? Por que? Sabe? Só que que nem eu falei... Lá no quilômetro 8... Quando eu vi aquela paisagem... Aquilo lá... Deu uma reviravolta... Assim... Eu consegui... Graças a Deus... Consegui correr leve... Mas assim... Com aquele sentimento de hoje... Eu vou dar o meu melhor... E terminou a prova... A festa estava feita... Acabou tudo... E deu... Segue a vida... Segue o baile... Bora para a próxima... Muito bom... Eu sei que vocês dois... Têm uma reunião... Na verdade... Sobre a seleção... Sim... Sua América... Chegando aqui... Mas para fechar... Andrei... Seus expectativas... O próximo mês... Seus treinamentos... Qual tipo de coisa... Você vai focar... Antes de... De Insanity... No fim do junho? Então... Pretendo... Continuar dando trabalho... Para o Caer... E para todos aqueles... Que querem... Ficar ali no top 3... Do ranking... A minha proposta... Na brincadeira... Cara... Mas é valorizar... Cada vez mais... Essa competição... Pretendo fazer... Todas as provas... Do circuito... Pretendo ir lá... No Itatia... E fazer uma performance... Se não igual... Mas parecido... Com as duas últimas... Fazer o VK... E mais a Sky Race... Para chegar melhor... No... No Sul-Americano... E... Meu foco total... Agora... É o Sul-Americano... Mas tentando... Performar... Bem... Também... Na... 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 Evolução... E aí... Cara... Vamos torcer... Para que os músculos... Sustentem... O que o... Sentimento... Do meu... A cabeça quer... Agora os músculos... Vai ter que responder... Porque eu vou... Não tem jeito... Ele entrou no barco... Agora... É... Chegar até na praia... Do outro lado... E Vânia... Seu foco... Esse próximo mês... Qual tipo de coisa... Você vai focar? Eu vou fazer... Umas provas... Aqui no Rio Grande do Sul... Agora... Tipo... Vai... O calendário... Vai ser reescrito... Então... E depois... Ainda vou decidir... Sobre o que... Que eu vou fazer... No Mestre Alvarez... Eu vou competir... Para Sul-Americano... Ou se eu vou só competir... Para o Sky Race... Para o Sky Race... Sai Ultra... Nós ainda estamos decidindo... Ainda não está bem... Bem definido... O que nós vamos fazer... E depois... La Mission... Finalmente... Eu vou fazer... Os meus 55 quilômetros... Que eu queria fazer... No ano passado... Boa... Boa... Ah... E também... Pretendo... Pretendo dar muito trabalho... Para as meninas... E bobear... Para os meninos também... Com certeza... Com certeza... Não... Eu vou falar o seguinte... Vocês dois... Estão me dando tanta alegria... Para assistir nosso esporte... Eu não sei se vou participar... Numa prova de novo... Esse ano... Eu só quero assistir vocês... E gravar essas histórias... Então... Meu Deus... Você está... Você está tirando a minha vontade... De correr mesmo... Porque é tão alegria... Assistir vocês... Explorando esses limites... Assim... Mas gente... Parabéns... Parabéns... Nessas provas grandes... Você fez em Jardá... Guarda Sul... E... E... Boa sorte... Esse próximo mês... Nessa preparação... Próximo dois meses... Na preparação... Para Insanity... E no fim de junho... A gente tem a grande seleção... Que vai brilhar de novo... Lá nas montanhas... Do Espírito Santo... E... Muito obrigado... Para seu tempo... Essa viagem do outro lado... Obrigadão... Tamo junto... Valeu, Roger... Valeu... Parabéns, Ivânia... Mais uma vez... Você é fera demais... Para você também, André... Então, gente... Estamos aqui... Com o grande Silver Stream... Cara... Tudo bem? Como você está sentindo? Tudo bem? Tudo... Tudo em ordem... Estou... Me recuperando da última... Pancada... Tudo em ordem... Bom, cara... Bom, cara... Cara... Esse ano... Tipo... A gente está... Quase em maio agora... Fim do abril... Esse ano... Você... Você acabou o fim do ano... 2022... Com um novo... Novo... Novo time... Novo treinador... Novo apoio... Muitas coisas novas... Você está sentindo... Coisas diferentes... Em 2023? Como vai ser o ano... Até agora? Ah... Com certeza... Estou... Estou sentindo algumas diferenças... Aí... Tanto na minha vida... Como atleta... E como... Na vida pessoal... Também... Deu uma... Uma melhorada boa... Eu consegui abrir mais a mente... Para... Para tentar fazer algumas provas... Para fora do... Do Brasil... Tentar pontuar em alguma prova... É... Deu uma melhorada bem... Bem legal aí... Com... Com os apoios que eu tive aí... E... Acredito que... Esse ano ainda vai ser de... De bons resultados aí... E... Você... Você está achando... Você tem mais tempo... Para focar na prova... Na seu treinamento... Você tem mais tempo... Hoje em dia... Para focar nessas coisas? Sim... Sim... Um dos... Um dos motivos de... De eu acreditar... Que eu vou ter uma melhor... É porque eu estou conseguindo focar mais... Mais em treinamento mesmo... Até o final do ano passado... Ainda eu estava trabalhando... Então... Qualquer pessoa tem que trabalhar... Mas... Mas... Alguns treinos específicos... Ficavam mais difíceis... Recuperação também... Nas viagens... Até... Até para fazer uma... Uma viagem para fora do Brasil... Era um pouco mais complicada... Agora estou tendo a oportunidade... E apoio para... Treinar mais... É... Tempo de recuperação... É... Pensando em viagem internacional... Então... A cabeça já deu uma... Uma clareada boa aí... Nesses sentidos aí... E sobre... Você largou o seu trabalho... Que você tinha no ano passado... Ou você ainda está... Fazendo isso... Mas... Com um pouquinho mais foco... Na corrida? Isso... Isso... Não... Eu estou... Eu ainda faço meus trabalhos... Autônomos por fora... Né... É... Mas eu dou prioridade... Para o treinamento... Se eu tiver que treinar... Eu faço meu treino... Depois eu vou para o trabalho... Então... Foi invertido... A situação... Isso é uma curiosidade... Você gosta disso... Porque às vezes o que acontece... Eu vou... Tipo... Tem um limite... Você não pode correr 24 horas por dia... Às vezes eu gostaria de fazer isso... Mas não vai acontecer... E é bom... Às vezes tem tipo... Uma outra coisa... Outro foco... Porque... Às vezes... Se você só fazer uma coisa... Primeiro... Você pode chegar no limite mental... Com essa coisa... Segundo... Pode chegar tipo... Pressão demais... Tipo... Nossa... Se não vai fazer uma performance... Meio low... Eu vou perder meu trabalho... Esse tipo de coisa... Você pensa sobre isso... E você... Tipo... Nesse debate... De manter seu trabalho... Dia a dia... Não... Assim... A gente... A gente tem que ter a cabeça boa... Para saber que... É... De tanto você treinar... Uma hora você acaba... Se cansando... Mentalmente... E você acaba... Ficando um pouco mais fraco... Então tem que ter outras coisas... Para fazer... Para... Para... Se concentrar melhor... E descansar um pouco também... É... Claro que o trabalho... Também exige um pouco ali... Mas a gente... Consegue distrair a mente... Então... Não pode ficar parado... Ou está trabalhando... Ou está treinando... Né... Então... Mas... Mas... Mas eu... Eu gosto de... De fazer os dois... Mas a ideia do... Do Bonato ainda é... É que... Ele pensa em... Tentar com que eu... Eu fique ainda... Só com o esporte... É... Mas ainda não está... 100% possível... Sabe... Mas eu já... Já consegui um apoio bem melhor aí... Então... Que nem eu falei... Agora eu consigo dedicar um pouco mais aos treinos... Né... É... Tenho mais foco... E... E... E está dando alguns resultados... Já... Já estou sentindo... Está melhorando bastante a parte física... Então está... Está bem legal... Boa, cara... Então... Até agora... Quais... 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 Você participou em 2023... Quais destaque... Você tem... É tipo... Eu vi... Você participou no... 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 No training camp... Você... Você tinha umas provas boas... Eu estou vendo você... Parece que você está treinando... Eu não sei... Pode ser errado... Parece que você está treinando mais um grupo... Mas... Eu estou vendo você treinando mais com outras pessoas... Talvez se sou a presença de Insta... Na vida de todo mundo... Mas... Pode falar sobre esse ano até agora... Quais coisas que está te dando prazer... E quais destaque... Você tem nesse ano até agora? Cara... É... O ano para mim... É... Tem sido muito bom... Desde o início... É... É... Consegui... Ter bons resultados... Já nas provas que eu fiz... Então... É... É... Todas as provas... Os treinamentos são marcantes... A gente... A gente se dedica demais... Então... Mas... Eu acredito que... Essa prova agora da Jaraguá... Foi... Foi muito especial... Cara... Pelo... 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 Pessoal que estava na prova... A dificuldade... De start list... Né... E... Eu acho que foi até agora... O ponto mais marcante... Foi conseguir conquistar a vitória... Nessa prova aí... E foi nesse final de semana... Né... Porque... Porra... Tinha muita gente... Forte aí... No cenário nacional ali... Né... Então... Foi bem legal ali... Eu vou... Vou lembrar dessa prova... Por um bom tempo aí... Né... Então... Vamos entrar nessa prova... Bom... Mas vamos começar com a quarta-feira antes... Porque a quarta-feira antes... Você recebeu uma grande notícia... Que... Saiu a convocação... E você está na seleção mundial de trail... Então... Você promete... Eu estou... Estou imaginando... Você está... Fazendo sua mola... Mola para viajar para Jaraguascai... E você recebe essa notícia... Como foi esse momento para você? Cara... Eu vou ser bem sincero... Eu até já tinha uma esperança de ser convocado... Mas... Mas... Mas eu vou... Vou falar que foi... Foi uma surpresa bem... Bem legal, né... Pô... Eu estava... Estava bem concentrado para a prova aí... Da Jaraguá... E acabei recebendo a carta de convocação para... Para o Mundial ITRA, né... Então... Vou confessar que deu uma... Uma bagunçada na cabeça... Na semana ali... Porque eu comecei a pensar já na outra... Na outra prova do mês que... Daqui dois meses quase, né... Então... Do Mundial, né... Então... Mas... Natural... Saber que eu vou... Você vai viajando para a Europa já... Nossa... É tipo... Nada contra... Jaraguai do Sul... Meu Deus... Jaraguai do Sul... Lindo e tudo assim... Mas... Você acabou de aprender... Você vai para a Europa... É... Então... É... É a oportunidade, né... De representar a nossa nação aí, né... E mais em Mundial, né... Eu já tive uma participação em 2019... Pô... E é uma sensação... Inesquecível, né... É... Saber que você vai estar... Com o uniforme do Brasil ali, né... Representando o teu país, então... Pô... É... É legal demais... Então... Eu fiquei bem feliz essa semana aí... Com essa notícia aí... E... E agora... Focar... 100% na preparação... Para... Para tentar chegar bem lá... Tentar alguma coisa, né... Então... Vamos chegar lá... Mas antes... Então... Isso foi quatro feiras... Agora... Nesse momento... Agora você tinha que... Ok... Vamos focar a mente... Porque... Tipo... Nossa... É... Como... Provavelmente... Todo mundo ouvindo... Sabe... Que virou uma coisinha... Com essa... Coisão... Com essa... Convocação... Mas... Você tinha que focar... Sei... Porque você ainda tinha... Essa prova em Jaraguá do Sul... E... O que você fez para... Para lembrar o quê? Eu tenho que focar... E que... Como foi realmente... Entrando nessa prova? É... Realmente... Deu uma bagunçada... Igual eu falei, né... A cabeça ficou meio... Meio já pensando no Mundial... Mas eu... Eu tinha feito uma preparação boa... Para a prova do Jaraguá... Então eu... Até conversei com... Com o Bonato... Aí falei... Ó... Depois da... Depois da prova... A gente conversa sobre o Mundial... Mas... Deixa eu ficar... Focado aqui nos materiais... No equipamento que eu vou levar... O que que... Estava muito em cima da hora, né... E fazer o último treino de... Recuperação ali... Para... Para correr para a prova... Mas... Eu... Eu... Eu falei com ele para... Para... Para falar sobre o Mundial... Depois da prova... Então foi o que aconteceu... A gente já... Agora estamos focados... Nisso aí... Então... Entrando... 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 50K de Jaraguá... Jaraguá... Se... Uma prova você ganhou ano passado... Você fez ano passado... Você correu... Quase... Cinco horas... Quatro horas... Cinquenta e nove... E... Você falou depois... Quando a gente falou... Você falou... Você entrou... Esse ano... Com mais ou menos o mesmo plano... Ah... E... Então... Você largou... Você... Mas você mudou... O plano... Quando você estava vendo... O grupo em frente... E além disso... O condições... Da trilha... Foi muito diferente... Esse ano... Do ano passado... Ano passado... Foi mais seco... Tipo... Não tinha essa chuva... Não tinha essa lama... Foi muito mais corrível... Então... Você tinha que adaptar... Até... Você entrou... A prova no mesmo plano... Mas você tinha que adaptar... É... Exatamente... Eu fiz a... A mesma estratégia... Do ano anterior... De dois mil e vinte e dois... Como eu já conheci o terreno... E eu tinha corrido em dois mil e vinte lá também... Eu já conhecia bem... Então eu era... Acho que um dos atletas mais experientes da prova ali... Por... Por saber o percurso total... E... E... Aonde que dava pra correr... Onde tinha que segurar... Então eu usei... A mesma estratégia do ano passado... Eu saí no pelotão ali de frente... É... Mas na primeira descida... Do asfalto ali... Da montanha ali... Do pico das antenas... Eu... Eu reduzi um pouco a... O ritmo, né? Porque eu sabia que... Que a primeira... O primeiro ataque da montanha ali... Era muito pesado, né? Então eu... Eu fiz a mesma estratégia... Eu até segurei um pouco mais... E ataquei... Ataquei na subida lá... E no ano anterior tinha dado certo... Eu resolvi fazer a mesma coisa durante a prova... O meu corpo tava... Tava mais ou menos da mesma forma, né? Então... Do ano anterior... Então eu fiz a mesma coisa... Ataquei na trilha técnica lá... Consegui sair do... Do grupo ali... Só que daí tava chovendo, né? Diferente do ano passado... Que... Tava um calor... Nossa... Insuportável... E a trilha tava bem... Bem mais técnica, né? No meu ver ali... Confesso que... Que foi até bom... Porque daí... Na descida da... Do pico das antenas ali... Eu consegui abrir do pelotão, né? Abri um pouco mais ainda... Aí... Quando eu saí no asfalto... Lá embaixo lá... Eu acho que tava com 17 km... 18... Alguma coisa assim... Aí eu só... Eu só mantive uma... Do ritmo de prova... Dosando, né? Pra não... Não sair muito... Do ritmo de... De frequência ali... Pra não quebrar, né? E... Fui... Fui indo aí... Com cautela, né? Porque eu sabia do pessoal... Que tava... Tava... Tava vindo, né? Então... Mas graças a Deus... Deu tudo certo... Eu consegui... Consegui finalizar bem a prova... E vencer mais um ano aí... É... É difícil... É... Porque se tinha uma galera forte atrás... Tipo... Pessoas que correm rápido... Também, né? Então... Um percurso assim... Onde depois... Como você falou... Depois de 16 km... Você deu essa... Na minha opinião... Olhando as capacidades... Desse grupo em frente... Você fez uma estratégia... Muito esperta... De atacar onde você atacou... De acordo com a sua capacidade... Para manter... Porque se tinha Filipinho... Se tinha Sandro... E as caras... Muito, muito rápido... Na rua... E tem essa velocidade... Tipo... Que... Se... Se... Até você... Um cara... Com muito... Muito vivência... Nas... Nas estrelhas... Na rua... Eles têm um chance... Eles têm de pegar você... Então... Olhando na sua estratégia aqui... Eu... Eu acho que foi... Muito esperto de você... E... Ah... Tinha... Tinha uma coisa diferente... Além de Lama e tudo assim... Você se sentiu diferente... No percurso... Esse ano... Você tinha mais... Mais feio... No seu corpo... Mais feio... No seu plano... É... Eu... Eu... Eu achei... Eu vou ser bem sincero... Roger... Eu achei que esse ano... Estava um pouco melhor... Pela questão da... Do clima... Estar um pouco... Pelo menos até a hora que eu terminei... Não tinha muito sol... Estava um tempo agradável até... Uma garoa... O clima estava bem melhor... Do que os outros anos... Que eu corri... Que era de muito calor... Então eu acho que... Acredito que por conta disso... Eu consegui baixar um pouco o tempo também... Da minha prova... É... E... E... E eu acho que é isso... Porque... Nos outros anos... Eu lembro que eu sofri pra caramba... Com a ameaça de câimbra... E... Esse ano eu já estava mais... Claro que a chuva... Deu uma piorada na parte técnica... Onde tinha trilha... Confesso que ficou um pouco pior mesmo... Deu uma... Deu alguns tombos... Mas... Mas no meu ver... Estava mais fácil a prova... Para mim... Pela questão da... Da umidade... É... 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 A observação é que... Você chegou... Você estava... Muito emocional... Ah... Depois você... Você... Você cruzou o... 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 O fim... Você passou pela faixa... Tipo... Tranquilo... Mas logo depois... Parece que... Uma emoção te pegou... O que foi isso? Roger... Eu tenho um negócio... Cara que... Comigo aqui... Que quase todas as provas... E acontece isso... Eu... Eu fico muito concentrado... É... No dia anterior... Durante a prova... Para nada me abalar... Assim... Nada me tirar do... Da minha concentração de... Do percurso... Ou da prova, né? Mas quando... Quando você termina... Cara... Uma prova... E... Pô... É difícil para todo mundo, né? A gente sabe o sofrimento... Que é concluir uma prova... Aí vem uma... Uma emoção muito grande... Você... Eu pelo menos começo a lembrar... De tudo que eu fiz, né? Dos treinamentos... A adrenalina... Acaba... Saindo naquele momento ali... Daí dá uma emoção grande... Quando eu termino a prova... Geralmente... Acontece isso... Aí minha... Na minha cabeça... Aí eu posso dar uma chorada... Mas eu fico bem focado... Durante a prova ali... Para nada me abalar... Mas depois... É difícil, né? A gente... Acaba se emocionando... É... Eu acho que é incrível... Que a endorfina... Pode fazer... Quando você está focado... Você está no flow... E tudo assim... Mas vou falar o seguinte... Normalmente para mim... Normalmente não é lágrimas saindo... Eu vou acabando... E depois eu vou vomitando... Mas eu acho que é muito mais lindo o seu jeito... Então... Fica fazendo assim... Acho que lágrimas é muito mais elegante... Cara... A diferença é que você faz as ultras, né? Ainda eu não fiz... Vamos ver quando eu fizer uma ultra... Vai... É... Vai chegar... E depois você vai dormir... 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 Você vai deitar e dormir... Isso é outra coisa... Você vai fazer a entrevista... E depois tipo... Agora vou desmaiar... Mas... Você não tem pressa para passar pelo isso, cara... Cara... Eu tenho que perguntar também... Essa coisa de emoção e tudo assim... Eu percebi no jeito que você corre... Tipo... Umas semanas atrás... Nosso assunto aqui no outro lado foi... Corrida espiritual... Essa coisa fora do tempo... Fora da prova... Madária... Troféu... Esse tipo de coisa... Tem essa essência... Que eu sei para mim nas trilhas... Isso é a essência de trilha... É uma coisa espiritual para mim... Eu percebi isso... Tipo... A pouco eu vou correndo com você... A pouco eu vou observando você correndo... É uma coisa... Traça isso para você também... Você sente isso também? Ah sim... Com certeza, né? Enquanto a gente está treinando aí... A gente... Geralmente nossos treinos são sozinhos, né? Filha? É... Cara... É um momento de... Que você... Só se concentra naquilo ali mesmo, né? No teu corpo... Na tua mente... No trajeto... Você esquece muita coisa, né? Então é um... A trilha é um... Ela te... Te deixa numa sensação muito boa, né? Porque você consegue... Deixar a tua mente concentrada... Focar no que é preciso, né? Então... Ela recarrega as energias 100%, né? Tanto... Física como... Mental, né? É um negócio muito... Não tem como descrever, né? Cara, então... Jaraguascai... Tá... Tá... Tá na lista... Check... Do seu ano... Brilhante até agora... Você tinha uma grande prova lá em Domete... Agora Jaraguascai... Você ganhou o campeonato do Sky no Brasil... E agora o foco vai ser o Mundial de Trail... Como você tá esperando... E logo depois... Você tem o campeonato Sul-América do Sky Running... Então... Eu não sei se você... Se quer falar... Tipo... Você vai correr com certeza... Todas as provas... Mas... Como você tá vendo esses próximos... Que é mês e meia... De treinamento... Você tá falando com o Bunato... Agora... Seu treinador... Sobre esse próximo ciclo... Porque você só tem umas semanas... Eu não sei... Até qual ponto você vai tentar fazer... O treinamento de... De alta qualidade... Até qual ponto você vai focar... De só recuperar... Chega lá 100%... Você já tá falando com o Bunato... Sobre disso? Sim... Sim... A gente já tá... Já tá estudando aí... Essa semana... Ainda tô dando uma... Uma descansada... Porque... Tô correndo atrás da documentação também... E como a prova foi bem pesada... Ali em Jaraguá... Eu tô dando uma... Uma recuperada... Durante essa semana... Mas a semana que vem... A gente já inicia os trabalhos... Aí pro Mundial ITRA... E... Na sequência... Provavelmente... O Sul-Americano... Que vai ser no Espírito Santo... Na Insanity... Então... Tô... A gente tá conversando aí... Pra ver como que... Que vai fazer um treinamento... Adequado aí... Pra não chegar cansado... Nessas provas aí... Chegar numa qualidade boa... É... Então... Você tá imaginando... Tipo... Você vai chegar... Eu não sei... Como foi... Seu... 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 Semana de pico... Preparando para... Para Indomitri... Depois de Araguascai... Até qual ponto... Você... Você tinha uma... Uma semana mais intenso aí... E... Você acha que você vai chegar perto com isso... Essas próximas semanas... Antes... Antes... Do Mundial... É... Eu tive alguns treinamentos aí... Nas últimas provas aí... É... Acho que a Indomitri foi uma... Um dos que eu mais treinei... Chegou acho que a 150km na semana... Mas... Mas... Mas o Bonato tá com uma ideia de... De fazer uns treinamentos com mais qualidade, né... É... Tentar fazer mais trabalho de velocidade... Pista, né... É o que a gente tá tentando melhorar aí... Até sair um pouco da trilha... Mas... Mas eu acredito que vai dar certo aí... O trabalho da gente vai... Tem que dar, né... E a ideia disso é tipo... Chega com pernas mais rápido... Tipo... O... O... Apisimento ser mais rápido... Seu... Em inglês é turnover... Seu turnover das pernas... A ideia disso é tipo... Focar nisso... É... A ideia é isso... É... Tentar chegar um pouco... Um pouco mais leve... Também... E... E... Com velocidade... Porque o nível... Na Europa lá... É... É muito alto, né... Então... Pra melhorar aí... Tem que... Tem que... Tem que enxugar o máximo aí... Que puder nos treinamentos aí... Pra... Pra chegar bem lá... Mas eu acredito que vai dar tempo... Porque tem uns 40 dias ainda... Pra... Pra... Se dedicar, né... Então... Pro Mundial vai dar tempo... E depois do Sul-Americano... Eu acredito que eu vou estar... Talvez um pouco cansado... Mas... Mas... Dá tempo também de descansar um pouco ali... E... Tentar recuperar... O Sul-Americano ainda não tô 100% confirmado... Mas essa semana a gente já vai definir... Mas eu tô com um pouco... Uma vontade grande de fazer também... Peguei a vaga, né... Então eu tenho que tentar... Representar aí... Boa, cara... E... O resto do ano... Você tem planos para fazer mais provas internacionais... Esse ano... Ou... O resto do ano vai... Você vai focar nas provas no Brasil? Não... A gente tem... A gente tem um plano, sim... De fazer umas provas aí... Mas o... O... Ainda não tá definido, sabe... Mas no segundo semestre aí... A gente vai... Vai fazer pelo menos uma pra fora aí... Mas estamos definindo aí na qual... Não posso revelar sem saber inexato, né... Então... Eu acho que todo mundo... Quer você... Internacionalmente... Como você vai... A gente quer ver... Nosso grande herói... Nas trilhas... Tipo internacional... E eu vou postar... Você quer viver isso também... Porque, nossa... Esse grande crescimento pode acontecer... Com isso também... Uma pergunta... Eu coloquei hoje... Nas meus stories... Eu falo... E vou falar com o Silverstream... Alguém tem perguntas... E umas pessoas vão ver... Aqui... O... O Almir... Almir perguntou... Se você... Está... Estivendo no top 3... De elite mundial... Na sua categoria... Daqui a algum tempo... Como você... Como você tá imaginando... Essa competição internacional... Cara... Eu... Eu vou ser bem sincero... A gente não pode nunca achar... Que não vai conseguir... Um... Top 3... Ou um top 10... Mas... Mas tem que ser bem realista... Porque... O nível... Para fora é bem... É bem forte... Eu acredito que se as provas... Que eu fizerem... Forem mais técnicas... Daí eu consiga... Um resultado bom... É... Porque eu prefiro terreno mais... Mais de montanha mesmo... Mas é... É difícil falar um top 3... Assim... É... É bem complicado... Sabe... Pelo que eu já vi... Do ano 2019... Claro que a gente... Pega uma experiência com o tempo aí... Né... Mas... Achar que não vai conseguir... É... Complicado falar... Não adianta... Tem que ter a cabeça... Sempre pensar que... Talvez seja possível... Mas... Eu sei da realidade... O... O... Elmorton... Elmorton quer saber... A prova internacional do seu desejo... Ele não perguntou o que você vai fazer... Mas a prova internacional do seu desejo... Qual prova pega o seu olho? Cara... Eu sempre... Eu sempre tive vontade de fazer a maratona do Mont Blanc... Uma prova que eu... Desde quando eu iniciei as corridas... Eu já... Ficava de olho nela... E... Acho uma prova muito... Muito bonita, né... E... Tenho uma vontade de fazer ela, sabe... Eu vi boas coisas sobre essa prova... O Dani... Dani quer saber... Se você come igual... A prata de macarrão... Que se comeu... A noite... A noite das massas... Na Jarguascai... Ah, sim... Eu não vi seu prato esse dia... Tem que... Tem que... Tem que deixar o... O tanque de combustível cheio, né... Não dá pra... Pra largar na reserva, né... Então tem que... Tem que se alimentar bem... Eu confesso que eu sou bom de garfo, cara... Eu... Macarrão... Bom... Eu sou descendente de italiano... Então... Massa pra mim é... É tudo... É massa... Boa... Eu... Vou falar... Esses anos eu comi muito menos massa... Do que no passado... Não sei... Essa... Essa... Coisa de... De... Não... Não tem nada a ver com glúten... Simplesmente eu não comi... Eu comi uma salada grande... Aquela noite... Mas... Eu não sei... Eu... Vou ser uma cara... Muita de seu regime... Porque você tem... Quantos anos? Você tem 36... Né? Quantos anos você tem? 34... 34... Então... Vou falar o seguinte... Meu irmão... Foi mais ou menos essa idade... Eu... Eu comecei a levar meu... Meu jeito... Eu tô comendo muito mais sério... Porque eu comecei a ver... Tipo... Não, não... É tão fácil... Tanto quanto... Quando eu tinha 25... Para perder o peso... Eu tinha que perder... Para ser um pouquinho mais rápido... Coisas assim... Pelo contrário... Foi muito mais fácil ganhar peso... Então... E não foi... Não foi só ganhar peso... Mas o jeito eu senti também... É tipo... Eu tinha que cuidar mais com isso... Isso é uma coisa... Você tá vendo em si mesmo também... Você tá... Você tá ficando mais ligado... Com o jeito que você tá comendo... É... A gente começa... A se policiar mais ainda... Porque... Tudo influencia na corrida, né... Desde o nosso descanso... Alimentação... Concentração... Tudo é... Tudo começa a influir... Durante os treinos da gente... A gente começa a sentir... Ficar mais pesado... Ou... Ou mais lento... Então... A gente acaba... Sofrendo um pouco mais... Então eu... Eu até tô com uma nutricionista... Esse ano aí... Que ela tá me ajudando aí... E... A ideia é... É não... Não errar nesses pontos aí também, né... Nutrição é... É importante pra caramba... E pra... Pra você ter um bom desempenho... Ou não, né... Então eu tô cuidando bastante aí... Você tinha... Você mudou alguma coisa? Ou tinha alguma coisa de surpresa... Que... Que essa nutricionista falou para você? E foi tipo... Ok, sério? Nossa... Eu tenho que mudar isso? Tinha umas surpresas? Não... Na verdade ela... Ela até passou pra mim tomar mais... É... Mais algum... Algumas vitaminas, né... Algum... Algumas vitaminas aí que ela... Como a gente perde muito nos treinamentos, né... Ela... Mas a alimentação assim... Ela... Ela não regrou muito não... Tá... Tá meio... Tá meio padrão... Só... É bom... Só algumas vitaminas que a gente perde demais aí... Nas provas e nos treinos... Daí tem que... Tem que repor, né... E cara... Tem que repor cantar... Tipo... Esse... Treinando com outros... Qual tipo de treinamento? Porque... Como eu falei... Eu não sei se é uma coisa de Insta... E você tá postando mais... Mas parece para mim... Você tá treinando mais com outras pessoas... Quais tipos de treinamento... Você gosta mais fazer em grupo? Você gosta mais... Aqueles dias de relaxar? Ou você gosta mais... Tipo... Aqueles dias de... Ah... Eu tenho que entregar tiros hoje... Então... Vou ligar a Fantasma... Vamos fazer isso junto... Porque... Sozinho... É... É difícil... Quais... Quais tipos de treinamento... Você prefere fazer em grupo? É... Eu tenho feito alguns treinos aí... Com alguns amigos meus aí da região e... E... Pô... O Fantasma é um cara muito parceiro meu aí, né... Mas... Os treinos de trilha sempre são os mais agradáveis, né... Pô... Eu sou apaixonado aí pelas... Pelas montanhas aí... Então... Eles são... São os melhores... Mas... Eu vou confessar que... Os treinos de pista ou de rua aí... Quando a gente faz com intensidade em grupo... Ele também tem uma... Ele também fica bem interessante, né... Porque... A gente sai da zona de conforto, mas... Quando tá num grupo ali que... O pessoal consegue correr junto... É... Acaba um que puxa o outro, né... Então o treino fica mais... Um pouco mais pesado ainda... Então... Acaba dando um prazer também de... De fazer força na rua... Que não é fácil, né... Também... É... Isso é uma coisa... Eu acho que é muito legal que você tem... Fantasma tão perto com você... Para fazer esse treinamento... Porque... Às vezes... Eu não sei... Para mim... Eu adoro correr sozinho... Como você falou mais cedo... Esse tempo você passa sozinho nas trilhas... É uma... É uma coisa espiritual... É uma coisa... Bem... É tipo... É essencial para mim... Mas... Compartilhar com alguém... Ainda mais quando é alguém que pode... Você não tem que ficar preocupado... Tipo... Não... Tem que ir mais devagar... Tem que ir... Porque é bom... É bom sair uns dias com amigos mais devagar... Para aproveitar... Fazer aquele piquenique... Você para... Dez em dez quilômetros... E... Fazer piquenique... E tudo assim... Mas... É muito... Muito legal... Quando você tem uma galera... Por volta de você... Para treinar... Você está imaginando... Tipo... Achar jeitos... De... De... Ou... Você está falando... Com o Bonato... De achar jeitos... De fazer isso mais... Como um time... Não... É... 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 É meio que natural... Esses treinos assim... Não é... Acabei nem falando com o Bonato... Sobre esses treinos não... É... A gente marca e... Acontece naturalmente... Não tem... Mas é... É interessante... Eu achei legal que... Com mais gente... É... Que consiga correr junto... O treino parece que ele flui melhor e... E o ritmo fica... É um pouco mais pesado... Mas... Mas tem que cuidar também... Para não... Não forçar muito... Não acabar... É... Quebrando ir num treino... Por... Por estar numa galera aí... Acaba que a adrenalina... Vai puxando um... Vai puxando o outro... Então... Mas é... Esses treinos acontecem naturalmente... A gente marca... E... Vamos embora... E... E faz... Cara... Eu... Sou muito fã... É... 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 É muito bom falar com você... Sempre... É... Ainda mais torcer para você... E... Como eu estava falando antes de... De começar a gravar aqui... É uma coisa que... Você... A gente está tentando fazer... É uma coisa que... Ninguém fazer antes... Tentar tipo... Viver nas trilhas... Correndo... E... Achar um jeito... Essa mistura de prazer... Mas... Dá para sustentar... Com isso também... Então cara... Eu... Eu estou... Muito... Muito... Torcendo para você... E assistindo a sua jornada... É uma coisa muito especial... Muito obrigado... Para compartilhar isso com a gente... Porra... Fico muito agradecido aí... Roger... Você é um cara também que... Eu sei da... Das tuas conquistas aí... Então... Porra... Também sou... Tem grande... Tem uma grande fim de semana... Parabéns mais uma vez... Foi... Muito legal ver você... Lá na Jaraguascai... Mandando o jeito com... Só o Silverstream... Pode mandar nas trilhas aí... E... Agora você tem grandes coisas em frente... Com o Mundial... E depois o campeonato... Do... Do... Do Skyrun em Brasil... Sul-americano... Que vai rolar na Insanity Mountain... Cara... Boa sorte... Boas trilhas em frente... Obrigado Roger... Eu só... Só tenho a agradecer... Igual eu falei né... A energia de todo mundo aí... Que torce por mim... Eu... Eu tento absorver isso aí... E usar como... Combustível nos treinos e... E... Pra dar uma força aí na minha... Na minha cabeça aí... Pra... Pra chegar... Sempre... Bem... Nos meus desafios aí... Que eu enfrento... Então... Só tenho a agradecer a todo mundo aí... A você... Agradecer do coração... Pela... Pela força de todos aí... Boa... Abraço grande irmão... Abraço... Até... E aí... E aí...